as condições de trabalho dos oficiais de justiça, avaliadores do Estado, especialmente quanto à garantia de sua segurança e integridade física. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento... Deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, no artigo 103, regimento interno, seja formulado o voto e congratulações com a HR, Indústria e Comércio Eletrônica, limitada pela pesquisa de silo resgata a responsabilidade social concedido pelo Ministério Extraordinário de Segurança. Em votação, requerimento, senhor deputado, com a prova, permaneça como 50. Aprovado. Requerimento, deputado Gustavo Aladás, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança, para debater a nomeação de perito para o IML de Guaianes. Em votação, requerimento, senhor deputado, com a prova, permaneça como 50. Aprovado. Requerimento, deputado Nozinho, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, os termos regimentais, considerando o apelo recebido pela comunidade itabirana, diante do aumento do número de crimes violentos, em especial do sequestro relâmpago na cidade de Itabira, requer de vossa excelência, seja encaminhado. Pedido de providência ao secretário de Segurança, por doutor Sérgio Barbosa Menezes, comandante-geral da Polícia Militar, coronel Elbert, chefe da Polícia Civil, doutor João Tarsílio, para viabilizar a melhoria e a identificação de segurança em Itabira. Em votação, requerimento, senhor deputado, com a prova, permaneça como 50. Enquanto aprovado, passo a presença do trabalho, deputado João Magalhães, considerando requerimento de minha autoria. Requerimento de minha autoria, deputado João Leio, deputado Gento Rodrigues, deputados que subscrevem, que a vossa excelência, nos temas regimentais, seja oficiado o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Detran, para que envia a essa comissão os autos completos para a estabilitação da empresa H-I-M-N-I, Sistema de Soluções, E-R-L. Requerimento, 11.790, barra 2018. Em votação, os senhores deputados que aprovam neles como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.871, autor, deputado Gento Rodrigues, deputado, que subscrevem, que a vossa excelência, nos temas do artigo 103, parágrafo terceiro, na área de movimento intenso, seja encaminhada a governadoria do Estado, a Secretaria de Planejamento e a Polícia Militar de Minas Gerais, pedir providência para que sejam estabelecidos de imediato os convênios entre IPSM e hospitais e clínicas. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam neles como se encontram. Aprovado. Também, doutor, deputado Gento Rodrigues, requerimento, 11.872, deputado, que subscreve, que a vossa excelência, nos temas do artigo 103, seja encaminhada a governadoria do Estado, a Secretaria de Planejamento e a Polícia Militar, pedir providência para que sejam destinadas novas viaturas à PM de Caetanópolis. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam neles como se encontram. Aprovado. Também, doutor, deputado Gento Rodrigues, requerimento, 11.873, deputado, que subscreve, que a vossa excelência, nos temas do artigo 100, regimento interno, seja encaminhada a governadoria do Estado, a Secretaria de Planejamento e a PM de Caetanópolis, pedir providências para que sejam destinadas novas viaturas para a Polícia Militar de Paropeba. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam neles como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.874, também, doutor, deputado Gento Rodrigues, deputado, que subscreve, que a vossa excelência, nos temas do artigo 103, regimento interno, seja encaminhada a governadoria do Estado, CEPLAG e PMG, pedir providências para determinar o aumento do efetivo do pelotão de Felislândia. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.875, doutor, deputado Gento Rodrigues, deputado, que subscreve, que requer a vossa excelência, nos temas do artigo 103, seja encaminhada a governadoria do Estado, a CEPLAG e a PMG, pedir providências imediatas para a reforma do imóvel do destacamento da cidade de Monjolos. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.876, doutor, deputado Gento Rodrigues, deputado, que subscreve, que a vossa excelência, nos temas do artigo 103, a CEPLAG e a PMG, pedir providências para a substância das viaturas do destacamento da PMG de Santo Hipólito. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.877, doutor, deputado Gento Rodrigues, deputado que subscreve, que a vossa excelência, nos temas ambientais, seja encaminhada a governadoria do Estado, a CEPLAG e a PMG, pedir providências para determinar imediata a reforma do imóvel da companhia PMG de Corinto. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.879, doutor, deputado Gento Rodrigues, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos temas ambientais, seja encaminhada a governadoria do Estado, a CEPLAG e a PMG, pedir providências para determinar imediata a reforma do imóvel do batalhão de Curvelo. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.880, também encaminhada a CEPLAG, PMG e governadoria, solicitando providências para determinar o aumento efetivo policial do destacamento da PM em Inimutaba. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.871, também deputado Gento Rodrigues. Requer também, a governadoria, a CEPLAG e a PMG, pedir providências para o aumento efetivo dos destacamentos de presidente Juscelino. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.872, também deputado Gento Rodrigues. Também solicito, seja encaminhada a governadoria, a CEPLAG e a PMG, pedir providências para determinar a imediata reforma do imóvel do pelotão PM de Gouveia. Em votação. Requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.883, também encaminhado a governadoria, a CEPLAG e a PMG. Pedir providências para determinar o aumento efetivo dos destacamentos de PMG de datas. Em votação. Requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.884, 2018. Também solicito, a governadoria, a CEPLAG e a PMG. Providências para determinar o aumento efetivo do policial dos destacamentos de PMG do presidente Kubitschek. Em votação. Requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.870, também requer a governadoria, correção. Requer a Secretaria de Estado de Segurança Pública, pedir providências de imediato para tornar sem efeito a resolução SESP, número 18, 25 de abril de 2018, que estabelecer diretrizes normativas para entendimento de pessoas LGBT no âmbito do sistema socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Em votação. Requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão. Autor, deputado, senhores deputados, deputado Ivair Nogueira. Requerimento, 11.907, 2018. Requer a Secretaria de Enquimamento ao Governador do Estado, Secretaria de Estado de Segurança, acesso e efeito de depósito civil Minas Gerais, pedir providências para promover a nomeação dos cerca de 600 investigadores e polícias excedentes do concurso que se encontram em andamento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.908, 2017. Autor, deputado, gente, Rodrigo, e deputado, Ivair Nogueira. Deputado, esqueça e subscreve. Eu quero a vossa excelência do sistema regimentais, seja encaminhado o Governador do Estado, o Comando do Militar da Polícia Militar de Minas Gerais, o Serviço de Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providências para proceder imediato à adequação, logida, respectivos unidades de Betim, incluindo fornecimento de combustível. Em votação. Requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.909, 2018. Deputado, gente, Rodrigo, e deputado, Ivair Nogueira. Deputado, esqueça e subscreve. Requerimento dos sistemas regimentais, seja encaminhado o Governador do Estado, o Comando da PM, pedido de providências para comprometer-se, definitivamente, com a manutenção da 108ª Sétima e 108ª Companhia PMM de Betim, com o uso suplementar de unidades móveis da PMMG. Em votação. Requerimento, senhores deputados que aprovam, como disse, como se encontram. Aprovado. Requerimento, 11.910, 2018. Também deputado, gente, Rodrigo, deputado, gente, Vair Nogueira. Os deputados que subscrevem o processo de sistemas regimentais, e serviço da doença pública da comissão, para debater a implementação e a atuação das guardas municipais, como sua integração com as forças policiais do Estado. Em votação. Requerimento, senhores deputados que aprovam, como disse, como se encontra. Aprovado. Requerimento, 11.910, 2018. Deputado, gente, Rodrigo, deputado, Ivair Nogueira. E deputado, Antônio Carlos Arantes. Deputados que subscrevem, quero avançar em termos regimentais, seja encaminhado ao governador da Polícia Militar em geral, chefe da Polícia Civil, pedido de providência para urgentemente a composição dos quadros de atividade efetiva da Polícia Militar e Polícia Civil em Betim. Em votação. Requerimento, senhores deputados que aprovam, como disse, como se encontra. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado João Leite, apresentação de requerimento. Sr. Presidente, deputado João Magalhães, gostaria de encaminhar ao secretário de Segurança e Administração Prisional um pedido da pastora Débora Blanque Silveira, de Almenara, sobre o número da população carcerária, o número de agentes, capacidade da unidade de Almenara prisional e as condições de cumprimento apenas sobre os ditames da Lei 7.210, de 84, Lei de Execução Penal. É esse o requerimento, senhor presidente. Em votação. Requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com os cinco anos. A presidência agradece a presença do deputado João Magalhães, considerando aqui a necessidade de votar os requerimentos e dar seguimento à pauta. A presidência passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater as condições de trabalho dos oficiais de justiça, avaliadores do Estado, especialmente quanto à garantia de sua segurança e integridade física. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. do senhor Alípio de Faria Braga, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça da Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, Sergius Mig, que neste ato está representando a senhora Sandra Margarete Silvestre de Souza, presidente. Do senhor Emerson Mendes de Figueiredo, presidente do Sindicato dos Sociais de Justiça e Avaliadores do Estado de Minas Gerais, do SIN do JUS. Do senhor Wagner de Jesus Ferreira, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segura Instância, do SINJUS. Também registramos e agradecemos a presença do senhor Wander da Costa Ribeiro, oficial de justiça, Pedro Gonçalves Braga, oficial de justiça, Jonathan Porto Galdino, também oficial de justiça. A presidência agradece a presença de todos os servidores e a presidência ainda tem alguns lugares aqui no plenarinho. A única coisa que eu deixo estabelecida é que nem todos que estão adentrando terão direito à fala devido às pessoas que já estão nominadas para fazer as intervenções e, obviamente, para que a gente possa fazer uma audiência aqui proveitosa, aquela que possa alcançar os seus objetivos. A presidência informa também que foram convidados o desembargador-geral do Augusto de Almeida, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o senhor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça, o coronel PM, Albert Figueirão de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar. Essas autoridades foram convidadas até o presente momento não se manifestaram. Na qualidade de autor do requerimento, faço aqui as nossas considerações iniciais. Deputado João Leite, nós fomos procurados pelo Sidojus, pelo Sérgio Smig, por todos os sindicatos que congregam os servidores do Poder Judiciário. E aportamos o seguinte requerimento. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater as condições de trabalho dos oficiais de justiça, avaliadores de Minas Gerais, especialmente quanto à garantia de segurança e integridade física dos mesmos, que, por inúmeras vezes, exerce funções em áreas de risco. Ademais, notável que mencionados servidores, apesar de possuírem cargo horário definida, cumprem jornadas de trabalho que excedem a seis ou oito horas diárias. E, nesse sentido, o cansaço provocado, além de afetar a capacidade de reagir a situações de perigo, compromete o bom desempenho das respectivas atividades. Eu falo isso porque há pouco tempo, deputado João Leite, aliás, há cerca de três anos atrás eu fui vítima de um furto no interior da minha residência por abuso de confiança de uma pessoa que lá trabalhava. E há poucos dias, deputado João Leite, eu compareci agora, precisamente no dia 19 de abril, para, aqui na Justiça, ali no fórum, para ratificar o nosso depoimento. E, para minha surpresa, eu fui bater na minha casa no dia de sábado para entrega da nossa, da notificação dessa audiência que havia no fórum. Ou seja, em pleno sábado, nós fomos notificados. Eu até assustei, normalmente a gente tem sempre um bom relacionamento com todos os oficiais de justiça. E, todas as vezes que eu sou notificado, eu sou notificado como vítima, né? Então, a gente tem muita tranquilidade de atender quem quer que seja, né? Diferente de outros, que, às vezes, o oficial de justiça bate na porta, o cara sai quebrando pelo fundo, janela, porta, despencando de penhasco, até de prédio, tem uns que costumam despencar. Eu recebi o oficial de justiça, cumprimentei ele, não sabia quem eu era, me apresentei, perguntei para ele, por que você está vindo aqui hoje me notificar num sábado? Estava até de camiseta, bermuda, sandália, sandália, mais à vontade, estava mexendo nas minhas coisas, no interior da minha casa. Ele falou, não, quando não dá no meio de semana, a gente também vem nos sábados. Eu até achei estranho, mas pude eu mesmo confirmar que era o oficial de justiça que estava ali entregando uma intimação para que, na qualidade de vítima, pudesse comparecer em uma das, se eu não estou equivocado, a 11ª vara criminal. E, por outro lado, deputado João Leite, nós sabemos como é que anda o crescimento da criminalidade e da violência em todo o Estado. principalmente quando, todos nós sabemos, quando é de conhecimento público, é notório o abandono, o sucateamento das principais políticas públicas por parte do governo do Estado. O preço altíssimo que nós estamos pagando, eu falo nós, o conjunto dos eleitores, que conduziu o senhor Fernando da Mata Pimentel ao cargo de governador do Estado. Como presidente dessa comissão, como especialista em segurança pública, eu tenho o dever de acompanhar, inclusive, a aplicação, o orçamento, aquilo que é aplicado em termos de segurança pública. Deputado João Leite, quando nós fazemos a comparação, e é óbvio que eu tenho que falar disso aqui, porque isso aqui impacta diretamente na atividade dos senhores e das senhoras. Quando nós fazemos a comparação, e eu vou pedir a minha assessoria, deputado João Leite, obviamente nos assessorado pela competente, doutora Luísa Barreto, quando nós pegamos a execução do orçamento e comparamos o último ano do governo anterior, 2014, 2015, 2016 e 2017, o decréscimo aplicado na área de segurança pública orçamentário é muito vultuoso. E isso, obviamente, vai impactar na atividade de vocês, como impacta na vida e em sociedade para todos os quase 21 milhões de mineiros em nosso Estado. A diferença é gritante, tanto no custeio do investimento da Polícia Militar, deputado João Leite, em apenas dois anos foram retirados 230 milhões de reais do custeio. Talvez, para quem não entende muito as denominações mais técnicas de orçamento, e a gente fala custeio, custeio é aquilo que faz a máquina funcionar. É o açúcar, o cafezinho, a energia elétrica, a água, o papel A4, o cartucho da impressora, a gasolina da viatura, o pneu, a manutenção das viaturas. Deputado João Leite, os nossos policiais militares e policiais civis estão trabalhando em unidades da Polícia Militar e da Polícia Civil com munições e coletes vencidos para que os senhores e as senhoras possam ter a noção. Essa denúncia não é porque os senhores estão aqui, não. Nós estamos fazendo a tempo. Viu, Wanda? A tempo nós estamos fazendo essas denúncias. e por quê? Porque a gente sabe que impacta primeiro no servidor. Porque o Estado, o Estado, ele não tem, o Estado, a figura do Estado é subjetiva. O mandatário é o chefe do executivo, mas quem faz as políticas públicas chegarem na ponta da linha são os servidores de ponta, como são os senhores e as senhoras, os mais conhecidos como longa-manos, que é o braço extenso daquele que deu a ordem judicial. Seja de uma penhora, seja de um cumprimento de um mandado, seja de uma intimação, qualquer daquelas decisões, daqueles mandados judiciais, são os senhores e as senhoras que vão lá na ponta cumprir. Então, tanto na rubrica custeio quanto investimento, na Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro, do Sistema Prisional, é muito preocupante quando nós, que olhamos para o orçamento e sabemos o impacto que isso tem. Deputado João Leite, eu tive a felicidade e talvez a curiosidade também, até para nos monitorar de dados, de, através da lei de acesso à informação, de pedir quantos policiais militares civis e bombeiros aposentaram no triênio de 2015, de 2016 e de 2017. Governador Fernando Pimentel, do PT, durante a campanha dele em setembro de 2014, o famoso vídeo que eu vou pedir a minha assessoria depois que já deixe em condições, esse vídeo, deputado João Leite, ele tem que ser passado aqui e repassado muitas vezes. É um vídeo curtinho, ele não dá dois minutos, então ele é bom, que ilustra muito bem a atividade de vocês, porque a retaguarda que vocês deveriam ter da Polícia Militar ou da Polícia Civil, esquece. Deputado João Leite, que o pessoal do bairro União esteve aqui e disseram que muitas vezes os dados estatísticos da Polícia Militar não batem não batem por causa da subnotificação. Que subnotificação? Elas disseram aqui, líderes comunitários, disseram, olha, deputado, eu parei de chamar a viatura da Polícia Militar que demora demais, aí eu parei de chamar, ou então ela espera duas horas, a viatura não chega, ela vai embora e não tem ocorrência registrada de furto, de roubo, de roubo à mão armada. Então isso faz com que vocês também sofram esse impacto. Porque eu acionar uma viatura para cumprir uma diligência por determinação do juiz no devido processo legal, óbvio, cadê o apoio? E aí vocês estão sem retaguarda. Além da carga horária que está incompatível, vocês estão sofrendo na pele o abandono das políticas públicas que se confirma, deputado João Leite, quando o governador anunciou que iria contratar 12 mil novos policiais civis e militares, apenas da Polícia Militar no triênio 2015, 2016 e 2017 aposentaram 6 mil. São dados da própria Polícia Militar. Então não tem como contestar. Solicitado por mim na condição de cidadão através da lei de acesso à informação. na Polícia Civil, 1.300 deputados de João Leite. 7.300 policiais civis e militares aposentados. Eles não contrataram nem os 7.300 que aposentaram. Então os 12 mil que eram novos policiais. Mas, deputado, o que isso tem a ver com a audiência aqui dos servidores, do judiciário, do oficial de justiça, do oficial de justiça avaliador, tem. Como pedir socorro? Como pedir apoio no cumprimento da diligência? Você está cumprindo ordem. E ordem judicial tem que cumprir. Tem. Mas também não pode cumprir colocando também a sua vida em risco, a sua integridade física de maneira tal que não tem a volta, né? deputado João Leite. Viralizou o vídeo de um tal, não sei se é guinho, vereador do PT, lá de Alfenas. Nunca vi tanta bobagem que esse moço falou. Que ponto que esse pessoal do PT chega, gente? Que ponto? Que ponto? O vereador que não conhece não sabe onde está. Desculpa a expressão, mas não tem outro jeito. Não sabe onde está. nem o nariz dele. E ele vai na Câmara Municipal de Alfenas e diz que a policial militar a cabo, Kátia Sastre, da Polícia Militar de São Paulo, que deu um belíssimo presente no Dia das Mães, que ela, que é mãe também de duas filhas, para todas as mães do Brasil, por ter retirado um criminoso de circulação. O cara chega de arma e impunho, impunho, anuncia o assalto. a cabo reage, consegue matar o criminoso e o vereador fala um monte de asneiro, o vereador do PT, lá na Câmara Municipal de Alfenas. Alguém devia dizer a esse vereador o que é legítima defesa. Qual é o conceito de legítima defesa no Código de Processo Penal? E todos nós que operamos direito sabemos, entende-se por legítima defesa quem usa moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente. a arma apontada, o vereador queria que o criminoso atirasse primeiro para depois a policial reagir. É a cabeça, é a cabeça do povo do PT, gente, da esquerdopata, PT, PSOL, PSTU, da famosa esquerdopata do país. Aí depois que matasse as mães que estavam ali, a cabo que também que era mãe e estava buscando as filhas, aí que ia reagir. alguém esqueceu de dizer esse moço que quer legítima defesa. Quem sabe ele ouvindo a minha fala, ele aprende e faz uma reflexão aí realmente não tem jeito de reagir depois que está morto, né? Senão o legislador não ia colocar isso. Agora imagina os senhores que têm essas dificuldades enormes, que pelo que saiba tem que ir fazer a dirigência com o veículo próprio. Né? Veículo próprio, nós já discutimos isso aqui, nós já debatemos. Há as despesas, a verba indenizatória que é dada, deputado João Leite, é ínfima, não cobre sequer os longos deslocamentos, pagamento de combustível, lanche, almoço, minimamente, enquanto o onze ganham 15 mil de auxílio livre. Aí é que é duro, aí é que é triste. Então, deputado João Leite, eu queria encerrar as minhas considerações dizendo o seguinte, eles estão numa situação difícil, muito difícil, pelo fato que a política de segurança pública do governo do Estado está cada vez mais morro abaixo, ladeira abaixo, não existe. Se bem que falar que tem política pública é até elogiar demais, não tem gestão, eles não conhecem sequer a palavra gestão. e eu queria encerrar minhas considerações dizendo aos senhores que os senhores têm uma missão árdua que é cumprir esses mandatos. Cumprir em determinado local é tranquilo, mas em áreas de risco que nós todos conhecemos, onde o traficante é que manda, quem entra e quem sai, é, deputado João Leite, aí é difícil. E se deixar, e eu quero aqui aproveitar o pessoal do judiciário, talvez os senhores e as senhoras não ouviram eu falar isso aqui ainda. Se os senhores e as senhoras contribuírem para que esse moço retorne ao governo do Estado, depois se atrasar do Odéssico, do judiciário também, não reclama, não. Não reclama, não. Porque o pessoal da educação fez uma campanha enorme para eles. Votou e pediu voto, hoje está aí amargando que as promessas do piso nacional não cumpriu. Apresentaram a PEC aqui, furada, um engodo, um engano, até que fala aquilo que já está em dispositivo da Constituição da República e em lei ordinária. Ele juntou duas coisinhas e falou, é a PEC. E um monte de gente sendo enganado pelo próprio sindicato. Sindicato, não é, Sandra? Sindicato não é para enganar, né? Sindicato é para ser a primeira trincheira do servidor, é para isso que ele filia. é para o sindicato botar a cara na frente e quando a coisa engrossar, o sindicato convocar. Né? Né, Wagner? Pois é, aqui é o sindicato que está enganando os próprios professores. Qualquer estudante de primeiro período de direito que lê o texto da PEC 49 fala assim, enganaram os bobos. Tem até aquela brincadeirinha, né? enganaram os bobos, né? Na casca do ovo, é assim que eles costumam brincar, As crianças, né? As brincadeirinhas de criança. Enganaram os professores. A PEC é um engoto. Os sindicatos têm que estar à frente e não é para isso. Deputado João Leite, a excelência tem a palavra. Saudar aqui todos os nossos servidores, a serviço de Minas Gerais e das pessoas e, na verdade, fazer apenas a saudação e dar imediatamente a voz a vocês. Queremos ouvi-los. Muito bem, deputado João Leite, passaremos imediatamente a palavra ao senhor Alípio de Faria Braga, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de primeira instância, inicialmente porade até 10 minutos para sua intervenção. O senhor dê a palavra. Deputado deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através do qual cumprimento toda a mesa, venho aqui representando o Sejus Mig, por ser vice-presidente do Sejus Mig e oficial de justiça. Prezado oficiais de justiça de Minas Gerais, especialmente da minha comarca de Birité, Rodrigo, oficial de justiça, oficial de justiça Luiz Flávio, agradeço também a presença. eu gostaria de agradecer à diretoria do SindorJus por tudo que fez e tem feito em prol dos oficiais de justiça de Minas Gerais. Vocês estão de parabéns, eu, Emerson, agradeço de coração por tudo que vocês fazem em prol da classe oficial de justiça mineira. Hoje em dia, deputado sargento Rodrigues, não está fácil ser oficial de justiça, não. A gente, deputado João Leite, tem que trabalhar sábado, tem que trabalhar domingo, tem que trabalhar feriado, e a gente não tem a conta prestação devida para isso. Porque é muito fácil o juiz mandar o oficial de justiça fazer uma diligência no sábado, fazer uma diligência no domingo, fazer uma diligência no feriado, se ele está em casa descansando. Aí fica fácil. O ordenamento jurídico brasileiro permite isso. Porém, quem sofre somos nós, oficiais de justiça, que estamos na ponta. Não é fácil você fazer uma diligência na comarca de Morada Nova de Minas, numa zona rural, quando você chega para intimar a pessoa, você é recebido por um cachorro que parece mais um bezerro de tão grande que é num sábado e num domingo. Diante disto, faça-se necessário urgentemente que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reveja essa postura de tratamento dada aos oficiais de justiça mineiros com relação ao trabalho extraordinário. Não dá para ficar trabalhando de graça mais não em veículo próprio. por isso, deputado Sargento Rodrigues, eu gostaria de solicitar ao senhor que colocasse em votação no final da audiência pública um requerimento pedindo providências ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e todos os entes envolvidos, porque se a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais não ajudar os oficiais de justiça, ninguém mais ajuda. Agradeço imensamente o convite em nome do Sergios MIG e vamos juntos companheiros e companheiras de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, Alípio. Uma fala breve, é bom que nós poderemos ouvir mais colegas aí. Emerson Mendes de Figueiredo, presidente do sindicato dos oficiais de justiça e avaliadores do Estado de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Deputado Sergento Rodrigues, presidente da Comissão de Administração Pública, agora de Segurança Pública, aqui na Assembleia Legislativa, gostaria de agradecer a vossa excelência, porque desde o primeiro momento em que procuramos o senhor no seu gabinete, vossa excelência demonstrou boa vontade, demonstrou que entende a situação pela qual vive o oficial de justiça e todas as pessoas que necessitam da segurança pública do Estado de Minas Gerais. Vossa excelência não mediu esforços em nos ajudar, em nos receber e tentar aqui aprovar um pedido de audiência pública, o que ocorreu, e por isso nós somos muito agradecidos a vossa excelência. Deputado João Leite, gostaríamos também em nome de todos os sindicatos oficiais de justiça de Minas, agradecer vossa excelência por estar compondo aqui a mesa, discussão, e saber que acompanhamos de perto também o vosso trabalho, e vossa excelência está de parabéns pela conduta, pela atuação política que tem aqui no Estado de Minas. Gostaria também de agradecer à própria Assembleia Legislativa por ter recebido e aprovado o pedido de audiência pública para tratar desses assuntos tão importantes para todos os servidores do Tribunal de Justiça, por ter aberto as portas para nós. Hoje estamos aqui porque houve uma boa vontade também do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais em nos receber para debatermos com muitas informações importantes que têm que ser trazidas à baila, existem muitas coisas que acontecem que o pessoal não tem conhecimento, então, hoje é o dia de a gente trazer essas questões aqui na discussão aqui da nossa audiência pública. Cumprimentar a todos que puderam comparecer, agradeço todos os oficiais de Justiça, todos os servidores do Poder Judiciário Mineiro que deixaram suas casas, tiveram lá que pedir um abono de falta, ou então tiveram que bater o ponto mais cedo, enfim, que puderam estar aqui na Assembleia Legislativa para fazer desse momento um momento ímpar na existência dos nossos sindicatos. Hoje nós estamos com a possibilidade de trazer aqui algumas informações estas, tão importantes, que podem mudar a nossa vida juntamente com o nosso órgão lá no Tribunal de Justiça de Minas. Agradecer também aos espectadores, aos telespectadores e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Sargento Rodrigues, desde quando eu assumi o Sindicato dos Oficiais de Justiça, neste ano de 2018, o treino de 2018, 2020, desde o dia 2 de janeiro eu mudei para Belo Horizonte. Eu vim com a minha família e vim para estar aqui à frente do sindicato por esse período de três anos. Eu sabia que o desafio seria grande, não fui pego de surpresa em momento algum. Então, não posso reclamar da tarefa árdua que é. Mas eu confesso que, enquanto eu era oficial de justiça na cidade de Lavras, eu ouvia dizer da situação de insegurança que as pessoas passavam pelo Estado. Eu era oficial de justiça em Lavras, cumpria meus mandatos, como todos aqui cumprem. E Lavras, graças a Deus, Sargento, deputado João Leite, nós contamos com o oitavo batalhão de polícia militar. O oitavo batalhão é histórico, é um batalhão respeitado, de onde saiu diversos comandantes gerais do Estado de Minas Gerais, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E o batalhão de Lavras, graças a Deus, ele tem uma boa atuação na área da segurança pública. Mas, quando eu vim para Belo Horizonte, eu comecei a receber informações de outras comarcas do Estado, de outros casos que oficiais de justiça passam na questão do cumprimento do mandato, não só oficiais de justiça que digam essa passagem, o sindicato da primeira instância, representado aqui pela Sandra e pelo Alip, também representa outros cargos que também têm essa árdua tarefa de lidar com o público, por exemplo, os comissários da infância e juventude, os psicólogos que têm que adentrar algumas favelas para fazer algum tipo de atendimento, assistentes sociais que, às vezes, vão na casa da pessoa fazer um estudo para trazer algum subsídio para os autos para o juiz poder decidir. Então, essas pessoas também têm uma tarefa muito difícil. E o que chega para nós, Sargento Rodrigues, chega a ser assustador, porque o último caso, agora, que chegou ao nosso conhecimento dos sindicatos oficiais de justiça foi de uma oficiala de Betim, isso não tem uma semana, deve ter cinco dias no máximo, que foi com a polícia militar, cumpriu o mandado e foi recebida por um balde de água fervendo com a polícia militar. Então, o risco que o oficial de justiça corre no dia a dia é algo que você não consegue mensurar, sem contar os inúmeros mandados de constrição, de busca e apreensão, mandados de penhora que você tem que, às vezes, entrar na casa da pessoa e retirar um bem lá de dentro, mandados de separação de corpos, de uma lei Maria da Penha, às vezes, a gente chega na casa da pessoa numa sexta-feira à noite, depois de oito horas da noite, porque os mandados são cumpridos no regime de urgência, o oficial é obrigado a ir lá cumprir o mandado. Aí, a gente tenta o apoio da polícia, que, por não ter efetivo suficiente, como disse bem o deputado Sargento Rodrigues, porque não há investimento na segurança pública do Estado, ela não consegue atender de pronto, e você ali com o mandado da lei Maria da Penha para afastamento do lar, você também não pode ficar esperando, porque pode ocorrer algum problema lá na família. Se o juiz já deferiu a eliminar, é evidentemente que tem que ser feito imediatamente. Então, você pode chegar diante de um fato desse e ser recepcionado ali por uma pessoa fora de controle, uma pessoa bêbada, drogada, uma pessoa que tem uma extensa ficha criminal, porque eu não tenho essa informação e eu não tenho como me defender também. Eu não tenho treinamento para me defender, não tenho armas para me defender. O Sargento Rodrigues reclamou dos coletes vencidos, nem colete nós temos. Nosso colete é o peito. Se por acaso a pessoa quiser atirar contra o oficial de justiça, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. No mandado de cumprimento de penhora e remoção, por exemplo, eu posso ter que entrar na casa da pessoa e retirar uma televisão da pessoa. Mas, para isso, eu tenho que entrar lá dentro. Você acha que a pessoa vai entregar para mim lá fora? Quem me garante a atitude do dono da casa na hora que eu estou lá dentro? Quem pode garantir que ele não vai me agredir? Então, o oficial de justiça e os demais cargos do tribunal de justiça, que têm esse contato direto com o público, eles estão à mercê da violência e dessa total falta de segurança que temos no Estado. A importância do... Falando agora, mudando de assunto, o oficial de justiça, conforme bem disse o nosso deputado, ele é o longa-manos da justiça, é ele que efetiva a ordem judicial. Não adianta nada uma ordem judicial se não houver quem a cumpra. e o oficial de justiça está exatamente nessa ponta. Então, nós temos muita importância para o efetivo curso dos processos, na importância na entrega das decisões judiciais, e não temos o respaldo que deveríamos ter, principalmente na parte que é mais aguda, que é a parte de segurança pública. Os oficiais de justiça, como toda a sociedade, também estão sujeitos a esse tipo de violência. Então, dessa maneira, eu gostaria de encerrar a minha fala, pedir aí, juntamente com o Alípio, que sejam aprovados os requerimentos para envio de todo o relatório dessa audiência pública para o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, o Congresso Nacional, todos, polícia militar, polícia civil, para que eles tenham ciência do que foi aqui discutido. Eu agradeço a oportunidade e estamos aí na luta. Presidência, passo a palavra ao senhor Wagner de Jesus Ferreira, coordenador-geral do Simjus. Gentileza, Wagner. Boa tarde a todos, boa tarde, deputados Sargento Rodrigues, registrar, mais uma vez, sempre atendendo os pleitos de todos os trabalhadores do Judiciário, mesmo antes, quando era base de governo, muitas das vezes as demandas inicialmente eram contra algum interesse do Estado e Vossa Excelência sempre esteve junto conosco, mesmo naqueles momentos. E agora também... Só uma pequena correção. às vezes contra os interesses da elite do serviço público, porque quando é do Estado é diferente. Contra as igrejinhas, contra as cúpulas, às vezes, de poder. Eu estou acostumado. Mandato é para fazer enfrentamento e fazer a briga maior. Mandato não é para brigar com os pequenininhos, não. Mandato é para dar vez e voz ao cidadão, senão não é poder e voz ao cidadão, não é, João? E registrando também, deputado, historicamente, uma grande bandeira nossa aqui, e Vossa Excelência encabeçou, em 2011, a Lei Complementar 116, que puniu, tipificou, a prática do assédio moral no Estado, para todos os servidores públicos, como crime, com pena, inclusive, de demissão, e até hoje, é a única legislação do país que trata da matéria. Então, os servidores de Minas Gerais têm essa proteção, e é importante registrar, naquela época, o apoio de Vossa Excelência, para que todos saibam disso. Agradecer também, cumprimentar o deputado João Leite, que também, em todas as demandas dos trabalhadores do judiciário, sempre está conosco, em momentos difíceis, até de composição de coro aqui na casa, sempre nos atendeu prontamente, deputado Arnaldo Silva, também, cumprimentar pela presença, e especialmente, cumprimentar todos os trabalhadores aqui do judiciário, da Assembleia Legislativa, que nos acompanham nesse momento. Bem, Emerson, Alípio, vocês citaram vários problemas da realidade dos oficiais de justiça, que não é diferente de vários servidores do Estado, mas, especificamente, em relação ao judiciário, você falou a questão de colete, por exemplo, a prova de bala, o deputado falou, a questão da verba de custeio, e a gente já tem audiência pública aprovada nessa comissão para tratar, por exemplo, de terceirização no Poder Judiciário. Então, só antecipando alguns dados dessa audiência que ainda vai acontecer, mas só para vocês terem uma ideia, de 2010 a 2017, são dados públicos no portal da transparência do tribunal, de 2010 a 2017, a despesa só com terceirização no Poder Judiciário saltou de R$ 77 milhões para R$ 225 milhões. Ou seja, recurso próprio do Poder Judiciário, que a gente sabe como é usada essa questão da terceirização no Poder Judiciário, e que poderia ser usada para muitas questões relativas à condição de trabalho. Como você citou aqui, um colete à prova de bala. Então, quando a gente reúne com o tribunal, não tem dinheiro, não é isso? Não tem orçamento. E a gente está discutindo isso dentro do orçamento do próprio tribunal. Aí não estamos nem falando de repasse do Poder Executivo para o tribunal. É o orçamento próprio do fundo especial. Isso significou, no período, um aumento de 191% só nessa despesa. Só nessa despesa nós temos um aumento de 191%. Aí a gente pega o mesmo período, são estudos do DIES, que nos acessórios, e também dados no Portal da Transparência, só no mesmo período, a despesa com o servidor próprio, o servidor concursado, ela foi de apenas 26%. Então, é essa política pública do Poder Judiciário que a gente tem que denunciar o tempo todo. É o que acontece. Não é falta de dinheiro, é um investimento. E aqui nós temos 11 empresas apenas que consomem esses 225 milhões anualmente. E aí a gente não tem um colete nem usado à prova de bala. E só complementando, nós tivemos acesso a esses dados ontem, preparando para a audiência que vai acontecer aqui ainda. Então, nós temos a tabela salarial de alguns cargos terceirizados, a gente conhece. Então, nós temos lá, por exemplo, o nome do cargo é assistente de direção superior, mas, na verdade, é secretário de desembargador, com salário de R$ 4.771. Esse vencimento com jornada de oito horas é maior que o vencimento inicial de nós, servidores de nível médio concursado, com a mesma jornada de oito horas. Então, são essas contradições dentro do Poder Judiciário, aí não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? O concurso não tem concurso, não tem nomeação. Aí, tudo bem, aí já é outra fonte, é lei de responsabilidade fiscal, a gente sabe a situação fiscal do Estado, mas, nesse caso aqui, de terceirização, a gente está falando de custeio que o Poder Judiciário, todos sabemos, tem receita própria, não depende do Poder Executivo para fazer o repasso. Então, lá dentro, a gente discute isso. Vi também, Emerson, infelizmente, a notícia trágica de um companheiro nosso oficial de justiça, o Berlândio Oberaba, que teve um acidente cumprindo o mandado, o Beraba, e ele questionava que está lá afastado de licença-saúde e não tem nenhum apoio do tribunal, e toda a despesa do tratamento dele ele tem que fazer com o baixo salário que ele recebe pela complexidade da função. E aí, a gente está agora discutindo a questão de um benefício de saúde que dos 92 tribunais do país, apenas seis não têm o benefício de saúde, que é a determinação do Conselho Nacional de Justiça. Dos 92 tribunais, apenas seis não têm. E nós, o grande Tribunal de Justiça de Minas Gerais, infelizmente, estamos neste grupo de servidores. É uma verba própria do próprio Tribunal de Justiça, você sabe que foi fruto de acordo e de determinação do CNJ, os magistrados já ganham um valor que a gente já sabe qual que é, 10% do subsídio, e agora, a gente viu hoje matérias falando de auxílios milionários e etc. Então, é bom a gente esclarecer isso, aproveitar essa oportunidade para esclarecer que este benefício poderia estar ajudando o colega de Uberaba minimizar a situação do colega de Uberaba. Minimizar mesmo, porque são 200 reais, e a gente sabe que diante da gravidade do problema dele, com pino na perna e etc., porque cumpria mandado em seu próprio veículo e se acidentou e não tem um seguro de saúde, nada para custear, é verba de custeio, mas o Tribunal de Justiça às vezes prefere gastar 225 milhões com terceirização que muitas das vezes nós sabemos que são para pandreamento e etc. a gente sabe porque a gente está lá no dia a dia. Então, nesta audiência pública, agradecer o convite da comissão, agradecer o convite, Emerson, de vocês, do Sindor Jus, para chamar atenção para essas questões, que é onde tem o recurso para que a gente possa fazer uma luta conjunta para que esse recurso seja devidamente destinado, que não é privilégio, pessoal, não é privilégio você ter um colete à prova de barro. Só para dar esse exemplo que foi citado aqui, isso não é privilégio. Isso são nossas vidas, nossa segurança, não só nossa, da nossa família também, que nós, servidores públicos do judiciário, não podemos aí exercer outras funções. Nós temos a única renda, o nosso trabalho enquanto servidor judiciário e a gente é vocacionado, a gente gosta do que faz, a gente procura atender a sociedade com a melhor forma. mas precisamos debater essa questão da distribuição orçamentária dentro do poder judiciário para que seja o jato com eficiência, com qualidade, porque a sociedade merece. Hoje a sociedade está com um, só esse caso, mas deve ter outros, oficial de justiça a menos para cumprir a prestação jurisdicional. E aí vai sobrecarregar outros companheiros e por aí vai todo o problema da morosidade da justiça. Então, parabéns pela audiência pública, parabéns à comissão por oportunizar, que todos vocês sabem aqui, Sandra, você, a dificuldade que é conseguir uma audiência pública aqui. É impressionante, é uma luta para conseguir uma audiência pública aqui quando se trata de tema do poder judiciário. Impressionante, ninguém quer fazer, a não ser o deputado, e aí vamos registrar, Sargento Rodrigues, que fica aí com o apoio dos demais deputados para aprovar um requerimento de audiência pública. Agora nós vamos ter dificuldade marcada, essa foi marcada, espero que a próxima também ela seja marcada para a gente fazer o debate público, porque lá no judiciário todos aqui sabem como que é, é difícil demais fazer um debate como esse. Então é isso, as palavras aqui para contribuir com o debate, sempre à disposição, viu, Emerson, sempre à disposição também da comissão. Obrigado. Agradecemos, Wagner de Jesus, na comissão de segurança pública não tem tema proibido, aqui não tem, enquanto eu presidi essa comissão não terá tema proibido. Às vezes dá um pouco mais de estranhamento, desentendimento, podemos até adiar um pouco, tentar apaziguar algumas questões internas, mas não tem. E por que não tem? Porque nós não temos que ter medo do debate. Quem tiver errado, que se explique por que está errado. Quem tiver com medo, vem aqui e explique por que está com medo. e eu tenho certeza que não sou eu. Eu tenho certeza que quem exerce mandato de mãos limpas não tem essa preocupação. O requerimento que diz respeito e da forma que vocês nos trouxeram as informações da terceirização no Tribunal de Justiça, que é um escândalo também, é algo assim estarrecedor, a coisa foi tomando uma dimensão, foi tomando um rumo e a gente percebe que ali está um desvio claro da finalidade proposta inicialmente. Não só o desvio da finalidade, mas também um apadrinhamento de outros tantos que estão ali naquela modalidade de contratação. Ao receber a denúncia, a gente enxergou isso de forma muito rápida e aquilo que é sério e que precisa ser debatido, se nós chegamos a esse patamar que foi revelado, tanto de mensalão e lava-jato, é porque muitas das vezes os temas deixaram de ser debatidos. Ah, não, não mexe não, que você tem espinhoso. Você mexe com interesse de A, de B, de C. Não, tem que debater sim. É espinhoso? Então vamos lá, vamos encarar esses espinhos. mas não preside a Comissão de Administração Pública. Lá eu sou membro efetivo. Lá, por ter o requerimento, foi aprovado. Assim como aprovamos também o requerimento para conhecer a lista dos 96 mil servidores públicos que uma parcela considerada desses servidores estão recebendo dupla, triplamente, e tem uma médica que, segundo a informação do Tribunal de Contas, estaria com 10 contra-cheques. Se for verdade, ela cometeu crime e eu tenho que corrigir. Agora, o que a gente percebe, deputado João Leite, é como é que um governo é tão incompetente, tão incompetente, porque o servidor é do Executivo. Não é do Tribunal de Contas, não é da Assembleia, não é do Judiciário, não é do MP, é lá do Executivo. Como é que eles não têm capacidade, Fazenda, CEPLAG, Prodeng, não conseguem fazer cruzamento de dados. E aí vem o bonitão, o lindão do governador, para não dizer uma palavra mais chula, o lindão do governador vem e fala assim, não, nós vamos adiar o pagamento, mais que era para o dia 16 e como para o dia 18. Ah, não, porque tem que conferir ali, só olha. Não, não é assim, não. Se abre os procedimentos administrativos, dá ampla defesa do contraditório para depois conhecer realmente quem é quem e punir quem está na duplicidade, na triplicidade, e não punição genérica, né? Ele puniu genericamente, viu, deputado João Leite? Mais um grave erro de tantas, centenas de erros, de erros dessa administração. Vamos convidar aqui, se eu já convidei, minha avesa, para que eu não... Já tivemos a fala aqui do Alípio, do Wagner e do... e do Emerson. Wander da Costa Ribeiro, como os principais presidentes, aliás, me perdoe, peraí, segura aí, Ivan. Vamos ouvir aqui primeiro, né? Agora chega, né? A honra maiada já falou toda aí. Tem que dar a palavra agora à senhora Sandra Margareth Silvestrini de Souza, que é a presidenta do sindicato. Ela havia delegado, a gente sabe, mas, como a audiência está tranquila, a gente retoma a presidente e, obviamente, né, se eu deixo aqui, sem falar uma mulher aqui, depois nós vamos ser apedrejados lá fora, viu, João? E essas mulheres estão mandando demais da conta, viu? A Sandra tem a palavra, por favor. Boa tarde, minha saudação à mesa, na pessoa dos deputados Sargento Rodrigues, deputado João Leite, com os quais, né, todos já disseram, os outros sindicatos sempre foram muito receptivos às nossas causas, a categoria reconhece e agradece. a saudação ao Emerson, ao Sindor Jus, na pessoa do Emerson e do companheiro Valdir, conterrando a comarca de Contagem. Vocês, eu quero parabenizar o trabalho seus, a gente tem feito, tem testemunhado a seriedade, o empenho seus, todo dia que a gente está no tribunal e vocês correndo atrás, parabenizar pela campanha, pela regularização da jornada legal, nenhum trabalhador pode ter que ficar e ser condenado a ficar o tempo inteiro, as horas inteiras, à disposição do Tribunal de Justiça, é um absurdo e foi muito importante vocês tocarem o dedo nessa ferida. Cumprimentar as oficialas de justiça presentes, porque a gente sabe que todos os oficiais sobrem todos esses problemas com o Emerson relatou de uma forma muito, muito forte, muito verdadeira. Minhas mulheres sofrem isso de forma dobrada, pelo fato, inclusive de serem mulheres, foi mais difícil a situação das oficialas de justiça. Dizer que eu tinha delegado ao Alip, não era por nenhum tipo de falta de atenção com o convite, mas, ao contrário, foi porque o Alip, como vice-presidente e oficial de justiça, poderia contribuir mais para o debate, fazendo seus relatos. Então, que agora... E lamentar a ausência do Tribunal de Justiça, porque o diálogo é muito importante, quando o tribunal não comparece a uma audiência pública dessa, da importância dessa, a gente tem que lamentar, porque aí a gente fica preocupado com a falta de respostas nas reuniões e com a falta, então, de respostas que a gente poderia ter, de alguma forma, aqui nessa audiência. Mas aí eu não vou falar, então, como presidente do sindicato, eu vou falar como filha de oficial de justiça, que, ao viver a situação que vocês enfrentam hoje, essas centenas e dezenas de servidores que estão aqui, se aposentou com síndrome do pânico, meu pai hoje vive quase que trancado, e aí a gente entende o porquê de enfrentar isso que é enfrentado no dia a dia, de entrar em locais, colocar a vida em risco, saber que tem que levar o sustento para a família, ser cobrado, receber uma carga, muitas vezes, impossível de ser cumprida, e aí ser cobrado, e aí ser, quando não é possível cumprir, sofrer a pressão de poder ser processado, porque o processo venceu na mão do oficial de justiça, então eu relato nessa condição, e também como esposa de oficial de justiça, cujo patrimônio, porque o carro do oficial de justiça é utilizado no concurso público, não vem dizendo no edital, que o servidor tem que fazer o concurso e tem que colocar o patrimônio dele, o carro, à disposição, porque o tribunal não fornece, aliás, não exige nem que seja habilitado, mas assim que toma posse, o oficial é obrigado a usar o seu bem, então também no caso de esposa de oficial de justiça, que sei muito bem o que é você comprar um carro para a família e ver seu carro deteriorar, porque tem que ficar sendo usado a ser visto no tribunal de justiça sem ser reembolsado. Então, é nessa condição que eu falo, já que o meu companheiro Alipo, vice-presidente do Seja dos Migros, já falou, representando a entidade, mas trazer meu depoimento, estender que essa situação é também a dos assistentes sociais, psicólogos e comissários da infância, da juventude, da justiça de primeira instância, e dizer isso, que é preciso que a Assembleia Legislativa, como já fez em outras oportunidades, abrace essa causa para que ganhe força, porque, às vezes, a insistência, a coragem, a persistência do sindicato não tem sido suficiente, por mais que se empenhe, em fazer com que o tribunal encontre soluções. Não é possível mais que servidores tenham que ficar à disposição todo dia, independente das horas, e que eles tenham que enfrentar as situações que enfrentam para cumprir as ordens judiciais, para fazer com que se materializem as ordens judiciais, colocando as suas próprias vidas em risco, como acontece hoje, e muito bem dito pelo Emerson. Parabéns, Indô Jus, pela iniciativa, parabéns pela postura que está sendo adotada agora, e parabéns aos deputados por acatarem e recepcionarem mais essa reivindicação da categoria para trazer essa causa e colocar público o que a gente vive lá internamente no judiciário. Obrigada. Obrigado, Sandra. Sandra, que é companheira também de tantas lutas que nós travamos aqui há muito tempo. Por gentileza, o senhor Wander da Costa Ribeiro, o senhor tem a palavra. Agora em diante, nós vamos fixar no máximo cinco minutinhos para que todos possam ter a voz aqui. Ok, Wander? Deputado, três minutinhos, a lista é grande. São tantas injustiças, deputado. Vou ter que guardar e fazer da memória, né? Primeiramente, quero agradecer à Assembleia Legislativa por essa oportunidade, que tem demonstrado cada vez mais ser a casa do povo mineiro. em especial, ao novo deputado Sargento Rodrigues, que com toda presteza e boa vontade atendeu a solicitação do sindicato. Ao novo deputado João Leite, sempre prestativo, companheiro dos servidores na luta aí. Ao deputado Arnaldo também, que faz parte da comissão, muito obrigado. como dizia minha saudosa mãe, tudo passa nessa vida. Tudo passa, Sargento Rodrigues. O saudoso Herbert Carneiro, ex-presidente do TJ, se comprometeu com os oficiais de justiça, junto com a antiga diretoria, em tentar minimizar as nossas dificuldades. Mas o Herbert Carneiro foi que Deus o tenha num bom lugar. Assim como o Geraldo Augusto vai sair também dessa. O próximo presidente que entrar também vai. Agora, deputado, as injustiças que recaem sobre os ombros dos oficiais de justiça não acabam. Eu queria estar aqui hoje elogiando o nosso empregador Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas, nesses 30 anos de serviços, e eu tenho procurado prestar o meu serviço como oficial da melhor maneira possível. Eu não tenho que elogiar o Tribunal de Justiça em uma vírgula. Pelo contrário, eu tenho que denunciar aqui, deputado, as injustiças praticadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que está muito, muito longe de ser chamado Casa da Justiça. não sei se o senhor recorda, numa audiência pública no Plenarinho 2, onde eu falei que a verdadeira Casa da Justiça é a Assembleia Legislativa, porque vocês representam o povo mineiro. Vocês têm compromisso com o povo de Minas Gerais. Agora, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não tem compromisso com o povo de Minas Gerais. e têm demonstrado que não têm compromisso nem com os servidores, em especial a categoria dos oficiais e da Justiça. Então, é o que eu fico pensando, deputado, sargento Rodrigues, até que ponto que a independência financeira do Tribunal de Justiça é devida? Só tem dinheiro para magistrado? não tem dinheiro para indenizar como a lei manda, a lei de custa, que manda indenizar as diligências externas praticadas pelas oficiais de Justiça, comissários de menor e outros trabalhadores. Não indeniza, sargento, não indeniza, deputado Arnaldo. Aonde você já se viu uma pessoa realizar uma diligência no carro próprio, rodar 903 quilômetros para receber R$ 15,00? Aonde você já se viu uma coisa dessas? Que justiça é essa? Fomos enganados no concurso público? Fomos enganados, porque não exigia, como diz a nossa companheira Sandra, carteira de habilitação e nem ser possuidor de veículo. Agora, a pessoa entra no cargo de oficial de justiça, igual temos relatos de colegas que assumiram o cargo de oficial de justiça no interior, chegou lá uma pina de mandado para ele na zona rural. E todos nós sabemos que 99% das comarcas não são servidas para o transporte público. não tem ônibus lá em Grão-Mogol, onde o Humberto, nosso colega, serve com oficial de justiça, que saia de Grão-Mogol, que vai lá uma divina de Bocaiúva mais de 300 quilômetros. Não tem. E nenhuma outra comarca tem sargento Rodrigues. E o Tribunal de Justiça quer nos dar essa esmola. é esmola. Porque a lei de custa manda indenizar. Indenizar, sargento, indenizar, deputado Arnaldo, é cobrir as despesas. Agora, o Tribunal, abusando do poder regulamentar, paga o que quer. E o pior, quando a pessoa é condenada às custas, ela paga o valor da tabela D. Viu, deputado Arnaldo Rodrigues? O TJ nos indeniza um valor menor, e não há de cobrar as custas finais, cobra o valor da tabela D. Que justiça é essa, gente? Estão brincando de justiça, deputado. Eu queria, Wander, que você pudesse repetir isso de forma, para ficar mais clara, até para o nosso consultor já captar isso aí, que isso deve ser um objeto de requerimento, não por aqui, mas por CNJ. Isso, deputado. Eu acho que o CNJ é que tem que tomar conhecimento desse assunto, porque eu estou percebendo aqui o seguinte, vocês têm uma dificuldade enorme em tratar dessas matérias, muitas vezes internamente, sabe por quê, Arnaldo? O Arnaldo, a gente fica mais fácil, o Arnaldo também é advogado, então sabe como é que funciona o processo. Muitas vezes, o juiz confunde a autoridade dele como juiz nos autos com a autoridade dele no âmbito administrativo para lidar com o servidor. quando ele está lidando com o servidor, ele não é o juiz do processo, ele é o gestor. E há uma confusão sempre sendo feita para que ele fique mais, numa posição mais confortável do ponto de vista da autoridade dele. Isso é fato, eu já fiz essa leitura desde quando os sindicatos começaram a entender que o deputado era um deputado de servidor público. Lá, é mais de uma década isso já. E eu não sou aquele deputado que quando é base do governo deixe de receber e aprovar requerimentos, não. A turma aqui do sindicato sabe de que eu estou falando. Tinha uma turma aqui do PT e não pergunta não, porque eu falo os nomes também, eu não tenho esse negócio comigo não, eu não tenho esse negócio de. Ah, deputado, e a ética? A ética, quem tem que ter é a pessoa que não teve ética. Se ela não teve... Então, quando era governo do PSDB, os deputados do PT que aí faziam requerimento, recebiam os servidores do diário, brigavam e tal. Quando viraram o governo, parou, sumiu, desapareceu quando o sindicato vai atrás deles. Né, Wagner? Desaparece. Eu não sou subordinado a governo nenhum. Mesmo que eu tenho apoiado o governo, a minha condição, a independência do mandato, ela tem que existir. E se nós, se vocês for judicializar essa questão, vai parar de qualquer jeito na mão de quem? Do próprio juiz, do próprio desembargador. Então, isso nos deixa uma preocupação. Por quê? Porque judicializar o recebimento de um direito que está sendo descobrido pelos próprios juízes, desembargadores, no âmbito enquanto gestores. Dificilmente vai ter uma causa final com ganho. E isso é assim, desde que o mundo é mundo. Por isso que nós vamos aportar o requerimento ao CNJ. Por isso que eu queria que você explicasse direitinho. Que direito é esse? Como que é usado? Como que é indenizado e por que não é indenizado completamente onde está a falha? Deputado, a lei de custa, que eu não recordo o número, foi a... 14.939.2003. Foi aprovada nessa casa. Só que ela tem um defeito em um dos artigos, se eu não me engano, é o 18, tem um parágrafo lá que concede o Tribunal de Justiça regulamentar os valores a serem pagos na assistência judiciária. Ok? Então, o particular paga um valor e o tribunal paga um valor muito aquém do particular. Ele paga o valor praticamente o que ele quer. Há três anos atrás era R$ 3,00 e pouco. O que era R$ 3,00 e pouco? A verba indenizatória que o tribunal nos pagava. Sobre o quê? Sobre qual uso? Sobre a diligência externa. Mandado de assistência judiciária. Mas isso era para custear o quê? Para custear a despesa. O transporte? O transporte, deputado. R$ 3,00? R$ 3,00 e pouco. Até três anos atrás era isso. Hoje... Não dava a pagar nem a passagem. Hoje... Comparar o combustível do carro. Deputado, hoje... Hoje no corpo lito. Hoje é 15. Ainda mais que o governador e não sei quem votou nele, porque agora também a gente não acha mais não, né? O governador do PT aí que depois que aumentou mais ainda a líquida de CMS do álcool, da gasolina, o lito de gasolina aqui custa R$ 4,50, R$ 4,60, R$ 4,70, enquanto São Paulo é R$ 1,00 a menos, né? Então, imagina. Não dava uma boa um lito de combustível. Deputado, vou pedir uma parte aqui para o Wander rapidinho, só para tentar... Emerson. Emerson, pois não. A questão é a seguinte. O oficial de justiça, ele cumpre mandado e cada mandado cumprido dá a ele o direito de receber uma conta partida em pecúnia, dinheiro. É. O mandado cumprido dentro da cidade de Belo Horizonte, ele custa hoje R$ 15,53 para você dirigenciar três vezes. E, de volta, seis deslocamentos, evidentemente. E o mandado, fora da zona urbana, ele é considerado um mandado rural. E, para este mandado rural, existe uma tabela de distâncias de zero a 20 quilômetros, de 21 a 40, de 41, sendo que o máximo é 160 quilômetros. Só para a V. Exª. ter uma ideia, nós temos o plantão regional. É o plantão que nós fazemos nos finais de semana, em feriados, ou seja, em dias que não há expediente no fórum. E os oficiais ficam em uma micro-região. Ou seja, uma comarca atende mais de 10, às vezes 12, até 15 municípios. E tem um particular no Estado que eu gosto sempre de citar, porque tamanho é o absurdo, que na região do Triângulo Mineiro existe um deslocamento para o oficial cumprir alvará de soltura, separação de corpos, afastamento do lar, enfim, qualquer que seja a diligência urgente que o juiz determinar, que de uma cidade a outra ir de volta a 600 quilômetros. E, para isso, o oficial recebe 42 reais. 600 quilômetros, 42 reais. E pode haver, deputado, pode haver necessidade, deputado, dele ir mais de uma vez e não ter o direito de mais uma verba. Pode ser que ele ande 1.200 quilômetros pelos mesmos 42 reais. Então, é dessa maneira que ocorre a indenização do oficial de justiça. Hoje o valor é quanto para esse deslocamento inicial de três e pouco, você falou? Hoje? Não, hoje ele já foi corrigido, não é bem o valor de três reais hoje. Hoje é 15 reais e 53 centavos para você ter que fazer seis deslocamentos. Seis. São três vezes e de volta seis deslocamentos. É. A passagem, todo mundo sabe quanto custa. Hoje em dia, parece que algo em torno de três reais e 50 centavos. Se você fizer a multiplicação... Depende para onde? Depende. Quatro reais, não é? Se você multiplicar por seis, 24. Então, evidentemente que hoje, se fôssemos trabalhar de onda, nem para pagar a passagem não dá. Wander, conclua, por favor. Deputado. Para concluir. Com relação ao procedimento que a Boa Senhora quer fazer junto ao CNJ, o tribunal, nos processos da assistência judiciária, ele paga o valor que ele quer, que é inferior aos valores expressos na tabela da lei de custa. Ok? Ao final da assistência judiciária, se a pessoa é condenada e ela perdeu a ação, ela paga o valor da tabela D, que está na lei. Não o valor de locomoção que ele pagou o oficial de justiça. Um valor muito menor. Então, assim, a gente está contribuindo para o fundo judiciário. e o tribunal nos lesando a todo instante. Mas, deputado, com relação ao... Para me concluir aqui o meu raciocínio, os colegas que tomaram posse, deputado, a maioria tomou posse, chegou na vara para trabalhar, uma pilha de mandado para cumprir na zona rural. Ônibus, sem ônibus, sem transporte, deputado, sem segurança. Olha, quando não é o próprio juiz que ameaça diretamente, é gente da própria secretaria ameaçando os oficiais de justiça. Ó, se você não comprar um carro ou comprar uma moto, você não vai passar no estágio probatório. Quantos colegas aqui tiveram que comprar veículo para trabalhar para o tribunal de justiça? fiado. Passaram no concurso, deputado, e tiveram que financiar carro, tiveram que financiar moto, ainda fazer seguro de carro, deputado. Não tem cabimento para o tribunal chamar a casa da justiça para o oficial de justiça. Vou dizer com toda sinceridade, vossa excelência. Quer dizer, de certa forma, o oficial de justiça no pedido probatório é coagido... Coagido, direta e indiretamente. para cumprir as diligências dele. O oficial de justiça não teve como fazer. Ele ligou para mim e falou assim, Wander, como é que eu vou fazer? Não tem carro nem moto. Como que eu vou cumprir essas diligências em zona rural? Teve que pagar táxi com dinheiro próprio e teve que arrumar carro com parentes para não perder o cargo do oficial de justiça. Então, essa é a casa da justiça para nós, deputados. Então, eu gostaria que vossa excelência continuasse de portas abertas para os oficiais de justiça. Gostaria que vossa excelência pensasse na possibilidade até de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para verificar como que está sendo feito os gastos com o fundo judiciário. como está sendo aplicado esse dinheiro público. Se é um dinheiro que está sendo aplicado para uma determinada categoria de funcionário, não pode. Se é um dinheiro que está sendo usado para pagar empresas terceirizadas, não pode, deputado. Então, eu gostaria que vossa excelência pensasse nessa possibilidade, porque o fundo judiciário é superavitário. agora, o tribunal trabalha com a política. Tem que tirar de alguém para cumprir o auxílio-moradia. Tem que tirar de alguém para cumprir o auxílio-saúde. E de quem que ele vai tirar? É dos oficiais de justiça. É da verba indenizatória. É da nossa data base, gente. Então, deputado, gostaria muito que o senhor levasse esses requerimentos para frente. E outra coisa que me chateia, me desculpe a franqueza, mas nós não podemos tampar o sol com a peneira quando se trata do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Outro dia mesmo, trabalhando, vi o carro do Tribunal de Justiça parado do meu lado, conciliar é legal. Venha conciliar no Tribunal de Justiça. Deputado, o tribunal faz é nos enrolar. Faz é emblomar os oficiais de justiça. O tribunal de justiça não tem a moral, a dignidade de sentar para resolver uma questão que está enforcando os oficiais de justiça. São colegas acidentados de moto, colegas que já morreram acidentados de moto, colega tomou tiro em Santa Luzia, deputado, cumprindo diligência à noite porque a juíza determinou que fosse à noite. Está aqui um colega de Santa Luzia, colega de João Bolevati, caiu no bueiro na rodovia, quase morreu, arrebentou todas, arrebentou as pernas todas. Não teve um auxílio do Tribunal de Justiça, porque a alegação do Tribunal de Justiça é a seguinte, nós internizamos nesse valor somente. Então, assim, deputado, prestar assistência judiciária, tirando do nosso salário, isso não podemos aceitar não, gente. Não podemos aceitar. Quem tem que custar assistência judiciária, quem tem que custear, é o Tribunal de Justiça. Não é o salário do oficial de justiça. Agora, trabalha no plantão, trabalha no abre-as-covas, trabalha à noite, feriado. o Tribunal de Justiça. O Tribunal desconhece hora essa, deputado. Finge desconhecer. Finge desconhecer, pagar o trabalho noturno. Para concluir, Wander. Para concluir. Muito obrigado por essa abertura. Gostaríamos de continuar contando com a sua boa vontade. E eu faço a minha conclamação aos oficiais de justiça, para que abracem esse movimento, que é a nossa jornada legal. O Tribunal tem que respeitar a jornada legal. E, para a minha surpresa, deputado, a juíza de Santa Luzia está aqui querendo abrir um processo administrativo. Está aqui a cópia. Pelo fato do colega ter certificado o mandado, ter ido três vezes no horário de trabalho dele e não ter achado as partes, está aqui a cópia. Quero encaminhar para a Vossa Excelência para tomar conhecimento. Estão assediando, estão nos pressionando, ameaçando o processo administrativo, decídia, até de prender com desobediência, deputado. Quem está querendo que se cumpra a lei, quer respeitar a nossa horária de trabalho que nós queremos, que a gente vá lá 500 vezes se for preciso, mas que nos pague os direitos constitucionais. É isso que nós estamos querendo, deputado. Agradecemos o senhor Wander da Costa Ribeiro, solicito ao doutor Matheus que elabora o requerimento que deva ser encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, especialmente com as notas taquigráficas, com destaque para as notas taquigráficas do oficial de justiça Wander da Costa Ribeiro, solicitando empenho dos membros do Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar o cumprimento da jornada de trabalho, da situação de segurança e integridade física dos oficiais, bem como o cumprimento da indenização das custas durante os deslocamentos e o cumprimento de dirigência por parte dos oficiais, considerando que não, que os valores estabelecidos pelo Tribunal de Justiça não condiz com a realidade dos custos que são suportados por esses servidores. Portanto, eu gostaria que elaborasse um requerimento específico e que o Conselho Nacional de Justiça possa, de fato, fiscalizar o cumprimento desses direitos aqui relatados pelos demais, pelos devidos oficiais de justiça. Eu gostaria, o Wander, vocês viram que eu fui bem complacente com ele. Os três meninos dele virou cinco, virou dez, virou quinze, foi embora. Mas como a fala dele, eu sei, eu entendi aí o ok, eu entendi, eu vi que a fala dele era uma fala importante e um desabafo pedindo justiça e justamente um servidor da justiça. Um servidor da justiça aqui clamando por justiça. É isso que eu disse no início. Infelizmente, nós temos alguns doutos, juízes, que confundem a sua função jurisdicional de a sua função de gestor e faz valer ali a autoridade que está dentro de um processo e não deveria. Eu vou pedir aos demais colegas que sejam bem breves nas colocações, considerando aqui para que não fique repetitivo também as mesmas falas. Pedro Gonçalves Braga, já falou? Por gentileza, senhor Pedro. Obrigado, deputado. Deputado, é até triste chegar aqui no dia 16 de maio de 2018, logo depois desse memorável domingo que foi o dia das mães, mas que também foi uma data importante para os brasileiros, que foi a comemoração dos 130 anos da Lei Áurea e ter que falar de escravidão no Poder Judiciário em 2018. É complicado falar sobre isso. É triste falar sobre isso. E vou além. Não é digno que um servidor seja obrigado a bater ponto de segunda a sexta-feira de acordo com a portaria 710 da presidência de forma informatizada com controle total ali de segunda a sexta-feira ser obrigado ainda a trabalhar no sábado como a vossa excelência mesmo colocou aqui e no domingo também. Sete dias na semana e ainda ser trabalhar durante o período noturno como quer agora o novo provimento no parágrafo primeiro do artigo 275 do provimento 355 que vai entrar em vigor agora dia 18 obrigando o oficial a diligenciar três vezes em três períodos distintos manhã tarde e noite sem receber adicional noturno sem receber hora extra sem direito a repouso semanal remunerado sob a alegação que o código de processo civil assim determina mentira mentira o artigo oitavo do código é muito claro ao dizer que o juiz ao aplicar o código de processo civil deve resguardar e promover a dignidade da pessoa humana isso não é digno uma jornada de sete dias por semana 24 horas por dia à disposição em tempo integral sem nada a receber mesmo que ele não esteja de plantão mesmo que o oficial não esteja de plantão o artigo 212 parágrafo 2 que é alegado como se fosse uma norma capaz de afastar a Constituição Federal ele não determina isso porque o próprio código de processo civil manda o juiz observar isso mas o artigo primeiro do código de processo civil determina porque as pessoas são engraçadas elas começam a ler o código como se você fosse ler um livro você não pega o livro da metade para frente do 212 você vai pegar o primeiro capítulo e quando você lê o primeiro artigo do código ele fala ao interpretar esse código você tem que observar os valores da Constituição e quando você pega o artigo primeiro da Constituição Federal você observa o inciso 4 da Constituição fala a República Federativa do Brasil constitui-se da União Indissolúvel dos Estados constituindo-se em Estado Democrático de Direito tendo como fundamento os valores sociais do trabalho sabe o que é isso deputado? é o artigo 31 da nossa Constituição Estadual que manda aplicar o artigo 7º da Constituição sabe quais incisos? o 9º pagará mais pelo trabalho noturno tá mais o 15 o repouso semanal remunerado o 16 pagar pelo serviço extraordinário isso é válido para os oficiais de justiça o 212 parágrafo seguido não pode afastar isso o colega está respondendo processo administrativo por isso porque nós estamos há 5 meses de greve para o óbvio falar eu não trabalho se não me pagar eu não trabalho a noite cruzei os braços a noite porque você não paga adicional noturno eu cruzei os braços no final de semana porque eu tenho direito a repousar como qualquer trabalhador então eu vou encerrar minha fala aqui fazendo um pedido breve porque eu vi pedindo ao CNJ vi pedindo a diversos órgãos eu vou extrapolar vou pedir a essa casa que extrapole que faça um requerimento a OIT Organização Internacional do Trabalho e qual é o fundamento disso não estou falando sem fundamento não existe uma convenção internacional a 151 que ela é de 1978 mas o Brasil apesar de ser signatário dela de 1978 só a promulgou em 2013 ela foi ratificada e promulgada em 2013 está valendo e o artigo 7º com fundamento no artigo 7º dela eu imploro suplico a essa casa que comunique esse fato dessa escravidão que os oficiais são submetidos e peça a OIT providências com relação a isso porque essa convenção deputado regula a relação dos sindicatos dos trabalhadores da administração pública com a administração pública garante aos servidores o direito de melhorar suas condições sociais de trabalho não é digno não é digno de um servidor ter que trabalhar 7 horas 7 dias por semana 24 horas por dia isso não existe para ninguém isso tem um nome é escravidão eu gostaria de pedir isso obrigado peço ao doutor Matheus que considerando ali as falas do senhor Pedro Gonçalves Braga vamos oficiar também a OIT Raul Fernando ok Charles evangelista vou agora limitar em 3 minutos viu senão a gente não consegue que todos possam utilizar da fala 3 minutos por gentileza boa tarde a todos o meu na verdade pode marcar os 3 minutos que eu acho que não passa não mas não poderia o deputado sargento Rodrigues deputado Arnaldo Silva deixar aqui de trazer o meu agradecimento né eu que sou oficial de justiça estou vereador também na cidade Juiz de Fora acompanho o trabalho dessa comissão né pertenço a comissão de segurança pública de Juiz de Fora juntamente com a delegada Sheila que aqui também está e o vereador sargento Melo então a gente gostaria de estar manifestando aí a nossa admiração pelo trabalho dessa segurança e pela coragem também do deputado né gostaria de saudar a todos os oficiais de justiça essa classe a qual eu tenho uma honra de pertencer né não canso de me dizer que estou vereador mas serei oficial de justiça pelo resto da minha vida e pode ter certeza que estarei junto aí nessas lutas né que tanto nós precisamos melhorar alguns benefícios eu estava aqui inclusive dando uma olhada né coloquei aqui na internet no google escrevi oficial de justiça né tem de nove das dez primeiras notícias presidente Emerson diretor geral das dez primeiras notícias nove pelo menos vem contando relatos de oficial de justiça de que ocorreu né no seu trabalho em relação a insegurança agressões mulheres oficialas reclamando de assédio humilhação que esses oficiais passaram né e apenas uma notícia ou duas falando dos do serviço realmente que os oficiais de justiça prestam para a comunidade então o que nós estamos aqui eu acho que fui muito bem antecedido aí pelas palavras dos demais oradores né mas o que nós queremos aqui é simples está escrito na faixa ali ó nós estamos lutando por mais segurança que todo cidadão tem né e também por uma jornada digna de trabalho Pedro foi muito feliz acho que a escravidão já ficou para trás há muito tempo o que nós queremos é apenas condições realmente digna de trabalho né vou finalizar não vou me delongar muito mas escutando os meus amigos aqui oficiais se pronunciarem eu gostaria apenas de finalizar com uma frase a qual eu escrevi que vai servir para nós carregarmos aí para frente né antes disso mais uma vez parabenizo aí o sargento e ser oficial de justiça é sair para fazer a justiça sem que a justiça esteja ao nosso lado muito obrigado muito obrigado Charles Evangelista cumprimentado também além de oficial de justiça também é vereador nossa querida juiz de fora Eduardo Rocha ok uma lista enorme então vamos pulando Sandra já falou Jonathan Porto já falou por gentileza também dentro do tempo Jonathan boa tarde eu cumprimento a todos na pessoa do respeitabilismo senhor sargento Rodrigues e gostaria de agradecer a essa oportunidade é conforme o senhor bem conhece a nossa realidade o senhor sempre foi sempre esteve na luta conosco o senhor sabe como é difícil ser oficial de justiça só que infelizmente o próprio tribunal de justiça não conhece a nossa realidade ou então finge não conhecer eu sou oficial de justiça na comarca de Ribeirão das Neves esses dias eu conversei com a juíza de lá e ela mesmo tinha me falado que não sabe como que é o procedimento ela dá a ordem judicial mas depois que ela deu o despacho o problema é do oficial de justiça eles não dão curso e capacitação técnica para que você saiba trabalhar e em quais condições trabalhar como muito bem meus companheiros falaram quando você faz o concurso você não sabe como vai ser o seu serviço e para que a sociedade saiba oficial de justiça não é entregador de papel não é entregador de carta já está no senso comum quando fala que só dá cadeia hoje o que? pensão alimentícia e Maria da Penha quem faz a prisão da pessoa que está devendo a pensão alimentícia é o oficial de justiça o responsável por conduzir inclusive na hora de fazer o auto de prisão condução e entrega você tem que descrever o estado físico da pessoa as pessoas não sabem dizem Maria da Penha também e vários outros mandados então o oficial de justiça ele não está lá entregando papel ele está cumprindo uma ordem judicial seja despejo busca e apreensão ou seja o lado triste da realidade você pegar uma criança e tirar do pátrio poder da guarda de uma pessoa que é uma realidade complicada e o oficial de justiça ele está lá na ponta na lança do poder judiciário representando o poder judiciário nem acreditando mais porque o próprio judiciário não respalda o cumprimento da ordem judicial então só para deixar bem claro a diligência não é igual alguns magistrados acreditam que é que a parte está lá te esperando de braços abertos falando assim vem aqui senhor oficial de justiça vem me prender eu vou te receber bem você está o que limitando a locomoção da pessoa eu vou mostrar aqui o despacho judicial de um juiz lá de Neves cumpra-se o mandado de prisão em anexo senhor oficial de justiça deverá cumprir com as prerrogativas do artigo 212 do CPC cumprindo a ordem de prisão entre os horários de 6 a 7 horas e 19 e após 18 horas com ao menos uma tentativa no domingo e despachos como esse que não conhece a realidade do oficial de justiça tem aos montes agora vou contar o que aconteceu com o oficial de justiça que esteve numa casa da pessoa às 22 horas porque era assim que determinava o despacho judicial ou seja a pessoa estava em casa descansando a decisão do juiz exorbitou no cumprimento da constituição federal com o artigo 5º inciso 11º fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo não podendo nela ninguém penetrar salvo durante o dia e outras condições pra ganha de delito prestar socorro o oficial esteve lá com certeza se você receber um oficial de justiça nesse horário você não vai recebê-lo bem ainda mais por se tratar não é uma notícia boa olha você ganhou um milhão é o que conflito essa pessoa tinha uma arma em casa atirou no oficial de justiça o oficial de justiça quase morreu e aí essa pessoa foi condenada pelo tribunal do júri só que depois ela conseguiu reverter a decisão no nosso órgão máximo julgador que é o supremo tribunal federal que todo mundo acreditava pelo menos no supremo sabe qual que é a alegação do supremo uai o oficial de justiça tinha que observar o artigo 5º porque que ele estava nesse horário diligenciando e a pessoa foi absolvida agora a gente tem uma política de atenção básica primeira instância que é a resolução 194 do próprio CNJ que não olha a realidade dessas diligências não olha a situação que o oficial se encontra de que tem que respeitar a constituição respeitar a parte buscar dar mais efetividade ao judicial e ainda se vê o que no risco da agressão física e do próprio tribunal de justiça instalação de processo administrativo ou seja ele corre o risco de perder a função por exercer a função não faz sentido isso não é senhor deputado eu estou aqui em mãos com um dossiê de crimes cometidos contra os oficiais de justiça no exercício profissional o tribunal de justiça já tem conhecimento disso porque nós levamos esse caso ao CNJ o CNJ recomendou que fosse dado realmente uma política de assistência mais à segurança coletes a prova de bala apoio policial que inclusive lá em Ribeirão das Neves senhor deputado esses dias eu conversei com um policial militar e ele virou para mim e falou assim olha não entra naquela favela da mina não porque o tráfico de drogas lá é intenso é muito perigoso você ir lá sozinho eu falei e ele falou inclusive nós fizemos apreensões lá não sei quantos quilos de maconha e cocaína eu falei mas é porque você fez a apreensão lá que eu estou entrando lá ele falou mas vocês podem contar com o nosso apoio aí nós ligamos para o 190 que hoje é atendido pela MGS aí você aguarda uma duas três horas até você desistir então se você eu mesmo já sofri cárcio privado eu já sofri agressão só que sabe o que acontece na hora que você vai intimar a pessoa que está respondendo a 15 processos por tráfico de drogas e não está presa você pensa uma agressão um desacato vai dar o que então você não contribui para a estatística para falar que sofri agressão porque você tem medo até de retaliação você não acredita no próprio judiciário você não acredita no órgão que você trabalha então só para mostrar aqui o assinante só de assassinato em pouco tempo já me passaram aqui a parte que diz respeito ao estado de Minas Gerais que eu achei mais alarmante não, eu achei mais adequado porque a do Brasil com certeza extrapola os limites das nossas fronteiras de competência legislativa mas podemos até encaminhar para a Câmara dos Deputados para a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados a nível de Brasil mas essa daqui em especial a gente vai encaminhar para juntamente com os documentos anexos eu só pediria que você pudesse concluir porque ainda nós temos mais algumas pessoas na lista e o deputado Arnaldo quer fazer uso da palavra e até agora não fez então só para concluir deputado entre os diversos tipos de agressão os diversos homicídios que foram acometidos contra o oficial de justiça o TJ CNJ e outros órgãos que não conhecem a nossa realidade eles falam o seguinte olha quando for busca e apreensão quando for uma condução coercitiva você leva um outro oficial dois oficiais vão morrer dois oficiais desarmados que vão lá e eles só dão essa resposta como se não é perigoso é quando um mandado busca e apreensão ou prisão mas a estatística aqui comprova que a maior parte das agressões ocorrem com uma simples intimação dos mandados de busca e apreensão foram 27 casos registrados de agressões mas uma simples intimação igual que aconteceu lá no Rio de Janeiro que o oficial foi intimar uma pessoa tinha um filho da pessoa lá que não entendeu o ato não tinha nada a ver com o caso era uma simples intimação trabalhista essa pessoa atirou no oficial de justiça o oficial tentou correr para o carro ele tirou esse oficial do seu carro e passou com o carro do próprio oficial por cima do corpo desse oficial de justiça então hoje nós temos uma instrução normativa da Polícia Federal temos uma recomendação da Polícia Federal sobre o risco atividade de risco que o oficial de justiça tem dando o direito ao porte de arma conforme essa instrução normativa 23 de 2005 e é uma mensagem oficial circular que fala para o caso de maior complexidade ou em regiões perigosas mas na prática a gente sabe que nem essa própria recomendação da Polícia Federal dando o direito ao porte para a defesa pessoal porque nós não temos o porte funcional nem essa própria recomendação ela é seguida e o tribunal não faz nenhuma digamos assim diálogo intermediação com a Polícia Federal para falar olha já que está tendo tantos casos de agressão e é difícil ser oficial de justiça porque está cumprindo a mesma ordem que a Polícia cumpre porque você pode pegar a Polícia Civil as atribuições de um delegado e de um agente e a Polícia Federal as atribuições são as mesmas de um oficial de justiça só que ninguém sabe disso nem para fazer isso então mais um recrimento já que todos fizeram até para a própria Polícia Federal para analisar realmente a situação do oficial de justiça e seguir as suas próprias recomendações as suas instruções normativas com relação aos oficiais de justiça ok muito obrigado deputado obrigado Jonathan Jackson Souza Amaral por gentileza três minutos o Jonathan ficou dez está ok três cumprimento a mesa aí na pessoa do deputado Sargento Rodrigues sou oficial de justiça na comarca de Manhoaçu e tem uma área muito extensa uma área rural só a título de exemplo o pessoal nessa época está trabalhando na colheita de café eles saem às cinco e meia da manhã e retornam após as dezoito horas então sessenta por cento das partes que nós vamos intimar elas saem nesse horário e o tribunal quer como que eu vou encontrar esse pessoal entre doze e dezoito horas eu gostaria de saber então muitas das vezes eu deixei meus filhos em casa abdiquei da minha família para trabalhar sábado, domingo feriado em horário noturno onde as próprias pessoas que estavam sendo intimadas viraram para mim e falaram você é doido aqui neste local sozinho policiais militares você anda desarmado mas eu estava lá para cumprir a minha diligência e fazer a justiça então eu peço a vocês que olhem e eu gostaria de fazer aqui só uma pergunta se o serviço extraordinário ele tem que ser remunerado o adicional noturno e o descanso semanal remunerado por que negam esse direito somente aos oficiais de justiça que cada juiz quando for condenar um ente público ou empregador pelo pagamento de horas extras adicional noturno que ele lembre que o seu oficial está sendo negado esse direito e agradeço aqui através do sargento Rodrigues as polícias civis e militares que na medida do possível nos dão o apoio necessário para cumprimento das diligências fica aqui o meu agradecimento peço desculpas aos meus filhos Vito e Yasmin e a minha esposa pelos momentos que eu não pude estar com eles trabalhando a noite finais de semanas e feriados para que a justiça fosse feita vou concluir e agradeço essa casa pela oportunidade obrigado João Paulo Serqueira oficial de justiça por gentileza boa tarde cumprimento a mesa na pessoa do deputado sargento Rodrigo quem já acompanha há um tempo já como já da comarca de Manoassu já acompanhei o senhor nas reuniões uma vez no Hotel Itália outra vez na Câmara Municipal estava sempre presente lá e agradeço acompanho de perto o empenho com a classe dos servidores públicos e ficou bem claro a insatisfação de todo mundo só queria pontuar com relação a jornada extra que eu já percebi em todas as comarcas que os juízes eles fundamentam a decisão e a autorização ou melhor a ordem do oficial de justiça sair após o horário pelo parágrafo 2º do artigo 212 mas lá é uma forma de garantir a validade do ato só não mas de qual lei que você está citando oi? qual lei? do código de processo civil que diz que o oficial de justiça poderá cumprir determinados atos após o horário aí ele está preocupado é com a ordem dele é mas ali é para a validade com a fundamentação da ordem dele mas eu vejo esse artigo como a validade a garantia da validade do ato para o ato não ser nulo não poder ser arguído a nulidade e a prestação do serviço extraordinário deve ser ter uma contrapartida do tribunal de justiça isso não vem acontecendo pelo contrário só vem a obrigatoriedade da gente cumprir essas jornadas extras sem o devido pagamento e agradecer mesmo a oportunidade dessa audiência pública da gente poder expor esses pontos e agradeço mais uma vez a presença que hoje eu pude observar vem muitos colegas oficiais do interior também alguns da capital isso vem demonstrar que estamos todos preocupados com essa situação e esperamos do tribunal que também analisem isso de uma forma mais consciente com a gente obrigado agradecemos o senhor João Paulo Serqueira passamos a palavra ao senhor Fernando João Silva oficial de justiça o senhor tem a palavra boa tarde gente boa tarde meus pais boa tarde a mesa meus caros deputados é na verdade sargento Rodrigues é não dá pra gente mudar esses três minutos pra três dias não o assunto é grave o assunto é pesado e merece uma discussão até vou procurar o senhor no seu gabinete nós abrimos uma outra um outro momento um outro espaço considerando o adiantar da hora com certeza com certeza mas eu quero falar em segurança minha questão aqui é segurança a gente não pode o senhor sabe disso o senhor é um um adepto dessa dessa filosofia de que cavalo arriado só passa uma vez né o senhor sabe o senhor sempre é uma pessoa muito dinâmica né a gente já se conhece de muitos anos ô sargento o meu assunto é segurança eu já cumpri mandados em todas as favelas aqui de Belo Horizonte quem me conhece aqui sabe o tanto que eu trabalhei o tanto que eu trabalhei nesse tribunal de justiça cumpri mandados em todas as favelas de Belo Horizonte já tive que deitar no chão várias vezes para não tomar tiro para não ser baleado principalmente quando a polícia estava fazendo incursão nas favelas troca de tiro entre marginais e policiais e a gente desarmado sem fardamento sem proteção nenhuma então isso já ocorreu demais mas eu queria falar sobre a segurança que a gente não tem em relação ao tribunal de justiça que hoje no meu entendimento é a pior insegurança que nós temos nós estamos aí hoje com vários vários colegas com depressão com síndrome de pânico famílias inteiras em depressão famílias inteiras em depressão só se lembra sargento que por volta de 2009 2010 essa casa legislativa aqui aprovou a exigência para o ingresso na carreira de oficial de justiça nível superior foi aprovado inclusive com derrubado de veto do governador na época Aécio Nellis nós conseguimos essa grande vitória mas o tribunal de justiça através de uma manobra jurídica nos nos traiu e traiu essa casa nos passou para trás e até hoje nós não tivemos mais essa situação então essa insegurança que nós temos ela é em relação maior em relação ao tribunal de justiça senhores deputados no final em novembro do ano passado foi defragada uma operação aqui no tribunal de justiça em conjunto com o ministério público e a polícia civil onde foi montada uma logística tremenda dentro do próprio tribunal de justiça dentro da corrigidoria nessa operação vários colegas foram grampeados e fragados e isso através de vários localizadores de veículos depois quem está aqui quem é oficial de justiça sabe depois a gente pode conversar sobre isso explicar a situação então esses caras esses tais localizadores foram levados às delegacias e foram oferecidos a ele a tal delação premiada localizadores de veículos são pessoas que não tem nenhum vínculo não tem nenhum cadastramento não tem nada em relação ao tribunal de justiça não tem compromisso nem com advogado então a partir desse momento onde alguns foram fragados realmente parece que foram fragados em conversas telefônicas e-mails essas coisas começaram a interpelar esses esses localizadores e vários colegas estão sendo estão sendo afastados afastados através da lei de formação de quadrilha eu posso assegurar que entre os oficiais de justiça não existe nenhuma quadrilha pode existir algum corrupto mas bandido e quadrilha dentro do tribunal de justiça que eu conheço não existe então tudo tem sido feito a toque de caixa nós temos até aqui tem notícia aqui que um oficial de justiça que foi não sei se delatado ou caluniado na comarca de Sete Lagoas já perdeu o seu cargo essa informação que eu tive quer dizer a gente compreende que a polícia é inquisitória mas o tribunal de justiça não pode ser inquisitório não o tribunal de justiça tem que ouvir e apreciar o contraditório e a ampla defesa eu conheço vários colegas aqui que estão sendo afastados sem a mínima prova por uma simples alegação de um localizador que não tem nenhum vínculo com ninguém são ganhadores de dinheiro que estão fazendo isso aí para não serem presos então eu queria agradecer o sargento Rodrigues e que pediria que essa casa novamente nos ajudasse a superar essa fase porque na verdade nossa categoria está sendo subjugada todos os dias está sendo subjugada e não adianta a gente aqui requerer verba requerer melhoria se a gente continuar sendo subjugado então o primeiro passo que essa categoria tem que fazer é não aceitar mais a subjugação do tribunal de justiça muito obrigado a todos obrigado Fernando João Silva eu indago a doutora Sheila Aparecida Pedrosa delegada de polícia civil se a senhora deseja fazer outra palavra só tem a palavra boa tarde a todos boa tarde meu nome é Sheila sou delegada da polícia civil lá em juiz de fora também vereadora em juiz de fora também vereadora mas juiz de fora está fácil não é presidente da comissão de segurança pública lá do município estou aqui a convite que bom doutora convite do vereador também oficial de justiça Charles Evangelista a senhora também acumula a função de oficial de justiça sim não vereadora e delegada acumula sim em nome do Emerson presidente do Sindogius gostaria de cumprimentar a todos os oficiais de justiça aqui presentes gostaria de cumprimentar o deputado sargento Rodrigues de uma forma muito especial parabenizá-lo pela propositura dessa audiência pública tão importante e também não poderia deixar de dizer sobre suas palavras em relação ao quadro geral da segurança pública a nível estadual de todos os órgãos de segurança pública a falência em que nos encontramos eu acho que a palavra correta quando me refiro à polícia civil é uma falência total em relação a pessoal a meios de trabalho dentre outras circunstâncias a polícia militar ainda tem representatividade eles têm a honra inclusive de ter um representante à altura de vossa excelência aqui nessa casa a polícia civil não tem essa representatividade mas o senhor ainda fala pela nossa instituição não só fala como reconhece eu já estive aqui nessa casa por duas oportunidades recebendo moção de aplausos propostos por vossa excelência por serviços realizados pela polícia civil doutora Sheila fica tranquila eu tenho muita tranquilidade para dizer que depois de 99 com a minha chegada todos os avanços todos e eu não estou sendo presunçoso não todos os avanços que os servidores da segurança pública obtiveram nesta casa a partir de 1º de fevereiro de 99 ou eu sou autor da lei relator ou relator e negociador é verdade darei três exemplos específicos da polícia civil aliás quatro primeira lei que nós aprovamos de impacto para a polícia civil é a emenda constitucional 77 que reduziu de 35 anos para 30 anos a aposentadoria dos policiais civis a segunda que é a lei 17.137 de miniatura garantiu o pagamento integral das pensões pensões dos pensionistas dos ex-guardas civis da polícia civil lei 17.137 de 2007 como relator do PLC 58 que aboliu famigerado quadro suplementar da polícia civil a senhora sabe muito bem criado pela lei complementar 91 de 23 de 1991 onde os delegados permaneciam eternamente nos postos não permitindo oxigenação a emenda que aboliu foi desdeputado no PLC 58 transformado na lei complementar 84 onde no mesmo a mesma lei encampamos e transformamos cargo de agente de carcereiro em agente de polícia naquele momento que era a denominação e também definimos a carga horária no artigo 8 da lei complementar 84 barra 85 mais adiante eu fui autor da emenda constitucional 82 que garantiu a carreira jurídica dos delegados de polícia civil em todas as seis negociações seis e a última de 101% de junho de 2011 quem estava à frente em nome da polícia civil também era este deputado que estava à frente eu disse a última mas todas as seis desde a primeira enquanto sargento na comissão de negociação em 97 antes da minha expulsão então a senhora fica tranquila a polícia civil ela está bem aqui bem muito bem aqui representada com a preocupação que nós temos as últimas três leis orgânicas da polícia civil lei complementar 84 lei complementar 113 lei complementar 129 todas eu fui relator inclusive na última a emenda que definiu também a possibilidade de aposentadoria aos 25 anos da mulher da polícia civil e a licença maternidade de quatro para seis meses também é de autoria desse deputado então aqui na área de segurança pública a gente fica muito atento sem falar das inúmeras contribuições que nós temos no âmbito de todos os servidores públicos do estado eu carrego isso como missão aqui essa defesa intransigente dos servidores públicos seja da assembleia do judiciário do ministério público tribunal de contas em qualquer parte aqui inclusive na assembleia muitos não se lembram quando a gente conseguiu a promoção a prorrogação de letras da carreira aqui por tempo de serviço que quando eu fui falar com o diretor ele quase deu um deu um piripaque achou que aquilo era absurdo e tal mas nós emplacamos também aqui quando servidor tem problema com certeza também bate na porta do nosso gabinete porque o que eu tenho que falar com o presidente é na tribuna e eu aproveito quando ele senta na cadeira e já aproveito e falo para ele que aí ele pode amarelar envermelhar mas ele vai ouvir ele vai ouvir porque senão as vezes a chefia está muito distante da ponta da linha não sabe o que está acontecendo em Mar de Espanha Pequeri Augusto de Lima ele não está sabendo em Rio Preto lá na divisa as vezes ele não está sabendo o que está acontecendo naquela região como eu já conheço 820 municípios e eu vou exatamente onde estão os servidores da segurança pública muitas vezes os oficiais de justiça participam várias vezes Manhoaçu Carangola participam quando tem conhecimento então eu fico muito à vontade mas só para ficar tranquila que nada nada de 99 até agora passou pela Assembleia que não passasse pelo meu crivo dando contribuições e ajudando a aperfeiçoar as matérias que diz respeito à segurança pública desculpa aí minha intervenção nós sabemos disso e precisamos conforme o senhor disse mesmo de um governo que abrace de fato a causa da segurança pública para quê porque a segurança pública fortalecida de uma forma geral isso afeta diretamente a questão dos oficiais de justiça também nós que trabalhamos todos os dias armados sempre em conjunto nunca estamos sozinhos preparados para isso muitas vezes sentimos medo e nos assustamos com a situação que nos é posta todos os dias nas ruas imaginem vocês e eu acho que também é uma causa muito justa essa luta por equipamentos de segurança mesmo para o oficial de justiça inclusive a nível federal como um porte de arma de fogo colete e outros equipamentos de alto defesa doutora a lei 18.015 lei estadual que definiu o EPI do servidor da segurança pública também é de autoria dos deputados exatamente então assim mais uma vez parabéns a vossa excelência pela audiência pública pela luta na causa da segurança pública e dizer que a polícia civil na medida do possível está sempre à disposição dos oficiais de justiça inclusive nós nos orgulhamos o nosso setor de cumprimento de mandados da polícia civil lá já foi por duas vezes homenageados pelos oficiais de justiça e pelo tribunal de justiça pela parceria que sempre teve lá na cidade de Juiz de Fora então assim parabéns a vocês pela luta pela coragem em colocar a cara mesmo e falar da instituição eu acho que isso é necessário não adianta esse corporativismo extremo e ficarem o dia a dia sofrendo nas ruas e colocando suas vidas em risco muito obrigada a todos parabéns eu fico muito feliz em saber que vocês trouxeram uma delegada de polícia aqui nesta casa acompanhando a luta de vocês além de ser também vereadora presidente da comissão de segurança pública da câmara municipal de Juiz de Fora e acredito que nós temos aqui requerimentos para discutir esse assunto lá é bom depois eu quero o contato da senhora e do Luiz vereador que compõe a comissão para que a gente possa promover uma audiência pública lá afeta a segurança pública do município e região até porque vocês estão ali quase que no primeiro front de uma criminalidade extremamente violenta e organizada que é o estado vizinho do estado do Rio de Janeiro eu quero contar da senhora e do Luiz vereador para que a gente possa quando marcar essa audiência avisar com no mínimo 15 dias de antecedência que nós faríamos e a gente faz com a recepção e aí dá tempo de vocês até aprovar requerimento para recepcionar formalmente a comissão de segurança pública da assembleia parabéns pelo desprendimento da senhora de vir aqui ajudar aqui os oficiais de justiça nessa luta deles está de parabéns por ter abraçado essa causa peço desculpa ao deputado Arnaldo pela nossa demora com a palavra ao deputado Arnaldo Silva deputado Sargento Rodrigues quero primeiro cumprimentá-lo e parabenizá-lo por esta iniciativa e por todo o trabalho que vem desenvolvendo a frente da comissão de segurança pública e pelo trabalho na assembleia de Minas Gerais seriedade competência realmente exercer na plenitude o exercício do mandato parlamentar mas algumas questões aqui eu ouvi atentamente quero parabenizar as manifestações a participação de todos e prestei muita atenção nos depoimentos nos relatos nas questões que foram trazidas hoje aqui isso vem ao encontro do que eu tenho pontuado desde que cheguei na assembleia estou no primeiro mandato deputado estadual sou advogado de formação atuei muito na área do direito público e especificamente também tenho um estudo muito avançado inclusive com obra publicada na parte específica do que diz respeito aos servidores públicos e o que me chama muita atenção aqui na assembleia sergente Rodrigues eu acho que nós precisamos começarmos a nos alertarmos para essa situação e pautar essa questão aqui na assembleia é a total falta de sintonia ou de isonomia no tratamento que é dado pelos órgãos de controle em relação ao que acontece nos municípios o que acontece às vezes com os servidores públicos e o que acontece dentro dos próprios órgãos nós estamos tendo relato aqui de descumprimento de lei trabalhista de abuso de assédio moral funcional nós estamos aqui tendo um descumprimento quer dizer uma verdadeira vamos dizer assim amenizando a palavra aqui no ritual de transgressão legal que foi narrada aqui por um órgão do judiciário eu assisti na assembleia aqui o ministério público encaminhar para essa assembleia extinguindo 800 cargos efetivos e transformando e criando 800 cargos comissionados durante 15 anos de advocacia na área do direito público quantos prefeitos eu não assisti sargento Rodrigo sendo processados com ação civil pública ação de improbidade ação de improbidade é quando chama o indivíduo de desonesto porque ele criou um cargo comissionado que no entendimento daquele promotor de justiça aquilo ali não tinha a natureza de comissionado mas quando é da parte deles a história muda de figura assistir o tribunal de contas aqui e aprovar as contas deste governo contabilizando como despesa efetuada contabilizada liquidada na área de saúde de empenhos realizados isso para um município jamais nós vamos ver o tribunal de contas admitir essa situação e a gente aprova aqui a audiência pública para chamar o tribunal de contas aqui para conversar não vem a gente convida aqui está na lista de convidados aqui representantes do tribunal de justiça do ministério público do poder judiciar da justiça cadê alguém sentado aqui nessa mesa mas falam tanto de transparência exigem tanto o cumprimento da lei cobram tanto dos mais fracos dos pequenininhos daqueles que lá na ponta é muito fácil você pegar a caneta e ameaçar como vocês são ameaçados quando o juiz você não sabe se ele está na função de juiz ou se ele está na função de gestor quando ele está na função de administrador do fórum local principalmente dos pequenos municípios ou quando ele está ali como juiz e essa situação sargento Rodrigues eu não venho aqui também só para para fazer discurso não é isso que nós queremos se nós queremos mudança e quando eu coloquei o nome para disputar essa primeira eleição primeiro mandato que nós estamos exercendo e nunca disputei nenhuma eleição antes foi por acreditar acreditar que a gente tem condição de mudar e que essa mudança depende de nós mas a mudança ela tem que ser verdadeira mesmo nós temos que acreditar e romper com os vícios que estão aí que jeito que nós vamos romper isso enfrentando enfrentando como vocês estão fazendo aqui não é fácil para nenhum de vocês para estar aqui para realizar audiência o trabalho que dá muitas das vezes há todo um movimento para que isso não ocorra não aconteça eu estou sentindo isso na pele aqui quero inclusive agradecer o deputado sargento Rodrigues por uma questão nesse sentido aqui nessa comissão que a única coisa que nós queremos fazer é dialogar não é transparência que cobram falam tanto a imprensa abre tanto espaço mas se nós não colocarmos essa situação em pauta a classe política está pagando um preço muito caro por tudo não é o político que está desrespeitando a lei trabalhista não é o representante parlamentar que está deixando de cumprir a legislação não é o representante parlamentar que foge do debate que foge a discussão de prestar contas de abrir a caixa preta de falar que acumula auxílio moradia promotor casado com promotor que mora na mesma cidade que tem casa própria espera um pouquinho vamos aprofundar a discussão nós não queremos é moralizar nós não queremos é passar o Brasil a limpo então nós temos que o fazer é isso que nós precisamos porque nós estamos numa situação que não a culpa toda é da classe política tudo que acontece de ruim é da classe política vem disputar a eleição vem participar aqui dentro também porque ficar escondido atrás de um concurso público nada contra os concursos públicos nada contra os servidores efetivos mas muitas das vezes ficar escondido atrás de um cargo mas você está falando da vitalicidade vitalicidade da movibilidade da irredutibilidade exatamente você está falando são dos deuses do Olimpo exato fazer audiência pública para discutir se fosse questões que vocês estivessem agindo de forma errada era bem diferente estava todo mundo sentado nessa mesa aqui se é para discutir alguma coisa da polícia civil vem todo mundo aqui para dentro se é para questionar a polícia militar tem todo mundo aqui para dentro mas cadê cadê os representantes vocês não fazem parte desse processo judicial o elo de fazer com que a justiça seja aplicada tira a tarefa dos oficiais de justiça deixa de cumprir mandado deixa de fazer chegar lá na ponta isso ninguém quer saber isso para eles não sabe por quê não dá manchete de jornal não vai para a capa de jornal é por isso porque quando dá eles são os primeiros se tiver um deputado envolvido no mês se tiver um vereador envolvido em alguma coisa primeira página aí tem muita bagunça muito barulho muito foguetório mas quando é para resolver o problema sentar aqui e dialogar e exercer o que eles tanto pregam tanto falam não aparece ninguém está virando uma coisa comum aqui na assembleia fogem do debate não querem dialogar não querem colocar o dedo em pontos específicos que acontecem lá dentro e está sendo comum na questão aqui infelizmente de vários órgãos de controle nós respeitamos respeitamos muito o poder judiciário respeitamos muito o ministério público respeitamos muito o tribunal de contas as instituições mas as instituições como todas elas são feitas por pessoas e essas pessoas são passíveis também de cometer os seus erros os seus equívocos e precisam aprender a tomar uma dose de humildade por dia e aprender a sentar na mesa ao lado de todos nós é isso que nós precisamos para avançar nesse Brasil e como sugestão e proposta Sargento Rodrigo eu gostaria que nós fazemos parte conjuntamente como membros efetivos da comissão de administração pública e a comissão de administração pública tem como as suas atribuições a questão da organização fiscalização dos órgãos da administração pública direta indireta dos órgãos estatais nós precisamos pautar isso lá nós precisamos fazer um grande debate público aqui de colocar a mesma mesa o poder judiciário o ministério público o tribunal de contas para dialogar com a assembleia porque já faz tempo que eles correm desse debate e nós precisamos deles aqui nós precisamos deles aqui é essa a proposta e o encaminhamento que eu faço não é a seara oportuna que nós estamos na comissão de segurança pública mas que a gente possa em conjunto dar encaminhamento nisso porque isso diz respeito aos oficiais de justiça isso diz respeito aos policiais civis aos técnicos a quem atua em todo o âmbito da administração pública direta indireta do executivo do legislativo de uma forma geral mas nós temos que ter o mesmo tratamento a forma que é cobrada de um prefeito lá do interior deixa ele descumprir o plano de carreira do servidor dele deixa ele deixar de dar o medicamento que muitas das vezes não é nem da competência dele é de alta complexidade se o ministério público não está lá oficiando mandando ofício o tempo inteiro determinando que se cumpra que se faça que se pague que se implemente que se crie o tempo inteiro bons cobradores e muitas das vezes muito maus pagadores e maus cumpridores da legislação é isso que nós precisamos fazer aqui na Assembleia muito obrigado obrigado Arnaldo nós temos aqui dois, três, quatro, cinco, seis sete requerimentos todos os requerimentos que foram o doutor Arnaldo podia assinar conosco também os requerimentos todas as falas aqui que foram devidamente contempladas nos requerimentos aqui seja ao CNJ a OIT a Corrediria Tribunal de Justiça tudo aquilo que foi relatado estão materializados aqui nos requerimentos nós não temos coro para votação vocês sabem perfeitamente já estão acostumados aqui aqueles que estão aqui com o sindicato são poucos que resistem igual este deputado aqui até o final tem hora que a gente fica aqui seis horas numa audiência pública e eu também penso da mesma forma aqui que o Arnaldo eu eu penso que não podemos ter nada intocável nada intocável tem um texto do João Boaventura Santos entre a esperança e o medo que trata Arnaldo né eu tive acesso a esse texto fiz um inclusive tivemos um trabalho de faculdade na pós-graduação da Fundação João Piero e eu achei muito interessante o texto o texto de João Boaventura Santos onde ele trata entre a esperança e o medo e ele vem falando dos processos que o modelo democrático que é utilizado nas democracias onde ele fala que os processos são certos e os resultados incertos com essa lógica com essa lógica que os o processo é certo e o resultado incerto acaba acalmando a grande massa mas que no fundo os resultados também são certos basta ver o financiamento que foi na última eleição presidencial então acaba que aquilo que a gente tem de mais valioso em termos de democracia ele acaba sendo colocado em xeque e isso acontece quando eu lembro disso de Boaventura Santos acontece dentro com os servidores do tribunal quantas e quantas vezes a gente vê que no rito processual segue certinho mas no mérito a gente já sabe que vai tomar na linguagem bem bem coloquial vai tomar taca vai tomar taca a gente sabe e isso acontece muito com vocês no âmbito administrativo que vai litigar no âmbito administrativo briga, 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 briga briga e no fundo prevalece o topo a elite isso realmente precisa ser ser mudado para isso temos que ter coragem temos que ter coragem para fazer isso por isso que eu falo que aqui na comissão não pode ter tema proibido se nós queremos dar uma singela contribuição muita gente fala assim ah eu não vou brigar quem teve oportunidade de assistir o mecanismo viu que em vários momentos as pessoas são tentadas a desestimular ali para parar mas felizmente a gente vê que o cara só falava que parava mas no fundo ele não parava o delegado se manteve firme eu enquanto tiver energia eu não paro de cobrar um pouco mais de distribuição de justiça enquanto eu tiver energia enquanto estiver sendo conduzido aqui nessa casa enquanto meu assessor entregava ali uns panfletos Wagner um colega de vocês um oficial de justiça virou para o meu assessor Lucas Santos e disse sim a gente só tem voto na polícia aqui não aqui o pessoal é esclarecido todos nós temos curso superior está dando tiro no pé quanto a entrega do panfleto esse panfleto aqui e esse panfleto aqui foi pensado por mim não tem uma vírgula que foi colocada aqui que não diz verdade e eu desafio qualquer um aqui nesse recinto a provar o contrário eu não finjo ser deputado nesta casa eu não faço o bico do mandato até porque escrevi um artigo quem quiser ter acesso ao artigo adaptado de julho de 2015 chama-se legislar ou prostituir eu optei por legislar por ser legislador e por exercer controle naquilo que me compete dentro do mandato parlamentar eu não escolhi prostituir não como o governo do PT escolheu prostituir e outros que o rodeiam mas a gente entende eu não vou querer que todo mundo aqui pense igual a mim óbvio se o cidadão tem uma preferência maior para um determinado partido é democrático mas é só para dizer o cidadão que falou isso para o meu assessor que comigo não tem esse negócio estou cansado de fazer enfrentamento aqui de Dorval Anjo Rogério Corrêa dia e noite aqui dia e noite agora cada item que foi colocado aqui inclusive os depósitos judiciais depósitos judiciais foram levados na mão grande com o projeto que chegou aqui ensinado pelo Pimentel e o senhor Pedro Bittencourt presidente do Tribunal de Justiça levaram 5 bilhões de reais na mão grande do particular tudo que eu coloquei aqui foi muito bem pensado só no IPSM que é o Instituto de Previdência dos Servidores Militares são 3 bilhões de reais de desvios criminosos dá uma olhada lá no artigo 315 da destinação a rendas públicas daquela diversa da previsão em lei crime causa segurança pública confiscou o dinheiro dos depósitos adotaram a teoria de Gelbs Joseph Gelbs repetiu a mentira mil vezes até virar verdade relata que pegou o Estado com 7 bilhões de dívida mas no entanto criou 6 secretarias milhares de cargos comissionados para quem estava devendo paralisou obras enchou a máquina pública vai lá no prédio da SEMI que tem um andar lá que vai cair de tanta gente do PT que eles botaram em cargo comissionado tanta gente 3,7 bilhões na saúde pública aos prefeitos desesperados pergunta o Arnaldo aqui que lida mais com o prefeito e ele fala 3,7 bilhões enganou os professores sim não pagou o piso não precisa de mais lei não precisa de PEC é só cumprir a lei que nós aprovamos aqui parcelou o salário quantas e quantas vezes vocês já viram falando isso aqui 4 anos sem a reposição da perda inflacionária que é determinação por lei é imposição constitucional que ele não cumpre e quase 3 anos de parcelamento está aqui colocou a venda dos imóveis aumentou o imposto passeio de helicóptero com o filho dele para cima e para baixo se tiver alguma vírgula de mentira eu gosto de ser muito fidedigno naquilo que eu escrevo exatamente para que não houver contestação a gente possa fazer o enfrentamento de peito aberto então a dizer o colega de vocês é que eu entendo a opção dele de militar em outra área do campo político mas o que nós escrevemos aqui e olha que nós tivemos que condensar em 13 mas se for com a ver quantas vezes ele enganou ele enganou mais de 50 mais de 100 vezes nossa delegada de polícia quando percebeu a minha fala aqui que eu ia falar de oficial de justiça e fiz aquela aquele preâmbulo sobre segurança pública porque nós temos os números só da polícia civil foi retirada em dois anos 70 milhões de investimento da rubrica da polícia civil completamente sucateada o concurso que eles chamaram de investigador foi feito no governo passado foi nesse governo não não teve aqueles 12 mil policiais não dos 12 mil policiais fizeram um concurso da polícia civil um desastre uma lástima com isso que seria do olho né se não tivesse uma remela no outro pra gente observar que ele tem uma remela né então tem que ter assim né mas vamos ficar tranquilo que aqui nós não arredamos o pé um segundo não eu só sossego quando eu vejo esse chefe do poder executivo que ainda chamam de governador preso cumprindo pena igualzinho o outro que foi parar lá na 13ª vara que é uma boa vara o número 13 né eu entendo Arnaldo que nós conseguimos cumprir o nosso objetivo os requerimentos não serão aportados nessa fase porque nós não temos coro para apreciar a matéria terça-feira da semana que vem às 10 horas da manhã a comissão tem audiência pública e certamente nós estaremos fazendo esforço hoje vocês viram aqui que nós votamos vários requerimentos fiz um apelo o deputado João Magalhães tinha requerimentos parados na comissão eles incomodam demais que essa comissão trabalha muito é a campeã de todas comissões das 21 comissões temáticas aqui a comissão de segurança pública é disparada disparada em reuniões de audiência extraordinárias e ordinárias mas muito é porque não falta energia para o presidente a do Arnaldo vai ser dia 24 que nós vamos discutir aqui as ações que não saíram muito à luz do devido processo legal que desencadeou inclusive prisões de vários policiais civis na cidade de Uberlândia lá no Triângulo inclusive com agentes delegados ele pediu e olha que nós recebemos a impressão de tudo quanto é lado para não realizar audiência pública vão realizar e vieram de tudo quanto é lado que vocês nem imaginam vieram mas nós vamos realizar dia 24 uma quinta-feira ordinária dela na terça dia 22 mas como nós já temos uma na segunda-feira dia 21 uma na terça professor Arnaldo tem que ser no dia 24 uma quinta então é a comissão que mais trabalha aqui na assembleia não tem dúvida nenhuma e aqui hoje nós discutimos um tema muito importante que está relacionado diretamente com a integridade física que a vida de vocês receber um balde água fervendo tomar tiro tomar facada machadada paulada daqueles que não querem ter executado ali um mandado judicial não é fácil alguém tem que fazer alguma coisa e vocês estão de parabéns aqui na comissão vocês estarão sempre vezes e vós e talvez o cidadão que falou que acha que eu só tenho voto ainda por isso está enganado eu sei que não não é Wagner não é Wander muito enganado não é obrigado obrigado então eu quero agradecer a presença de todos os convidados dos nossos colegas servidores públicos que eu sou servidor público de carreira eu sou segundo sargento da reserva não é então aqui os oficiais de justiça as nossas oficiais de justiça os nossos oficiais de justiça agradecer a presença dos nossos vereadores que compõem a Câmara a Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Juiz de Fora cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares aqui o deputado João Leite e o deputado Arnaldo Silva convoca os membros para a próxima reunião extraordinária e ordinária detenção